Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Hoje estou aqui numa posição diferente, né? Como eu estou fazendo as previsões muito, muito explicadinhas, eu preferi fazer dessa maneira, que aí vocês veem minha mão, veem as cartas. Então fica muito, muito melhor, tá? Dessa maneira. Marilene, boa tarde! E aí, gente, bora fazer um superchat? Uma perguntinha 10, 2 por 15, 3 por 20. Tá? Bora lá começar. Vou responder já a Marilene. Deixa eu pegar o baralho da cigana esmeralda aqui para responder, tá? Vou responder para a Marilene já. E quem quiser fazer perguntinha, pode perguntar também. Mas aproveita a promoção, gente, tá? Marilene fez 1 por 10, mas podia ter feito 2 por 15, tá? Ou 3 por 20. Tem que aproveitar a promoçãozinha aí. Deixa eu redar um pouquinho mais para lá, para não ficar muito em cima. Como que está o som? Me ajuda aí, gente. Como que está o som? A imagem está boa? Está dando para ver tudo direitinho aqui? Eu quero fazer de uma maneira diferente? Está dando para ver tudo certinho? Porque eu não estou querendo fazer de uma maneira diferente. Não sei se vocês estão assistindo aí os vídeos do amor, gente. Saiu vídeos do amor aí e está bem na prática, bem assim. Eu achei mais... Como que fala? Eu fico mais pertinho de vocês, né? Fico mais pertinho de vocês. Então, eu acho mais legal, mais importante. Deixa eu começar aqui, então, respondendo a Marilene. Boa tarde. Ela quer saber se tem algo atrapalhando o Jorge ir até ela. Capricha, cigana. Tem algo atrapalhando o Jorge ir até a Marilene? Vem caprichar, cigana. Capricha. Quem chegou agora, deixa aquele like, faz comentário. Vem aqui, dá sua boa tarde, tá? Vamos lá. Gratidão, gratidão, gratidão. Vamos ver se tem algo aí sendo feito para o Jorge não conseguir até a Marilene. Carta do Cavalheiro, carta das flores, carta do sol, tira mais uma. Eita! Viu? É a cigana. Sim, tá? Já era para vocês estarem juntos, Marilene. Já eram para vocês estarem juntos aqui, ó. Cartinhas aqui maravilhosas, tá? Já era para vocês estarem praticamente juntos. Mas eu vejo aqui uma magia, tá? Eu vejo lá que a pessoa não está querendo deixar ele sair, não. E foi atrás de magia, para dar uma segurada no homem, tá? Ele já, ó, está totalmente na sua, mas tem que desbloquear isso aqui. Caso você queira, Marilene, né, como você aí é membro do canal, como você é uma amigona aqui, caso você queira desfazer isso aqui, ó, só fazer um superchat aí de cem reais e a gente faz esse trabalho para você. Lembrando, você sabe, né, Marilene, que o valor não é esse. Mas, para você eu faço, porque você aí, né, é membro do canal, tem desconto, tudo certinho. E eu acho que vai ser bacana para você, porque, ó, só falta isso, tá? Tirar essa energia, porque aqui, ó, já era para você estar andando juntos. Felicidade, alegria, companheirismo. E era para ter acontecido rápido, mas, ó, essa pessoa veio e bloqueou, tá bom? Então, bora aí aproveitar. Se você quiser, é só fazer um superchat de cem reais, gente. Lembrando que esse valor não é valor, não. É só para Marilene, porque ela é membro do canal. Lógico que membros do canal também, né, outros membros terão desconto, tá? Em rituais, ok? Deixa eu ver quem está chegando aí. Vamos ver. Obrigada pelos joinhas. Vão chegando, deixando aquele joinha para mim. Obrigada, obrigada, obrigada. Ana, Ana Grace, boa tarde, querida. Beijão para você. Então, né, deixa eu falar para vocês, quem não é inscrito no canal. Gente, vocês estão gostando desse jeito aqui? Tá muito em cima? Tá mais fácil de ver, né? Então, ó, primeiro, se você não é inscrito no canal, acabou de chegar, se inscreva no canal, deixa aquele joinha, tá? Deixa aquele like, ative o sininho, coloca todas as notificações, ok? Todas as notificações para vocês estarem recebendo aí as notificações. Então, chegou, já deixa aí, né, o joinha, o comentário, vem dar seu boa tarde para mim. Vai lá me seguir no Instagram. Hoje eu ensinei um banho lá de champanhe para o amor, para a paixão. Saiu aqui às 2h30, saiu um vídeo, tá? Para atrair o seu amado na força do poder e da paixão, tá? Daquilo que sai do seu lábio, que sai da sua boca. Depois vai assistir, tá? Muito, muito bacana, tem uma playlist aí, Semana da Magia do Amor, que é todo mundo assistindo, tá? Tem pouca visualização, gente. Os vídeos são curtinhos, não tem nem comercial no meio do vídeo, tá? Dá para assistir assim, ó, dá para fazer comentário e, ó, vocês não estão fazendo. Tem que ter sucesso. E lá no meu TikTok, arroba patidacigana, tem todos os dias a carta do dia. E ontem lá eu ensinei também um ritual facinho, pequenininho lá, hein? Então, aproveita, tá certo? Véu, bom fim, boa tarde. Pois é, Marilene, então aproveita, filha. Aproveita que o valor está bem simbólico, tá? Não perde a sua oportunidade, não, porque já era para vocês estarem juntos, tá? Você está bloqueando aí a pessoa mandando energia negativa para você, tá? Vamos começar, mas antes disso, deixa eu começar o quê? Antes disso, não, né? Eu vou começar já com o céu astral do dia. Quer fazer uma pergunta? Uma pergunta é 10, 2 por 15, 3 por 20, gente. 3 por 20, maravilha. Você ganha uma pergunta grátis, né? Ganha uma pergunta grátis. Então, vamos aproveitar aí. Uma pergunta 10, 2, 15, 3, 20. Quem fizer o dia 20, tá? Ganha uma pergunta de graça. Cláudio Macedo, boa tarde. Gente, o som tá bom ou eu tô gritando demais aí no ouvido de vocês? Dá um feedback pra mim, por favor. Fala se tá gostando desse formato aqui de vocês estarem mais perto de mim. Tá vendo? Vocês estão mais perto da minha mãozinha aqui. Muito mais perto, tá? Deixa eu falar, então, o céu astral de amanhã, quinta-feira 15. A lua vai ingressar em gêmeos, que vai trazer mais leveza, alegria e iniciativa pra gente fazer contatos, tá? Buscar conhecimentos e também ter conversas enriquecedoras. Adoro, né, gente? Sou geminiana. O sol em harmonia com Júpiter traz confiança, crescimento e favorece os estudos, as trocas e as negociações comerciais. Poderemos ter uma injeção de ânimo aí com propostas e aberturas de novos projetos. É maravilhoso, a comunicação vai estar boa. Questões relacionadas à financeira, a gente pode ter novos projetos, né? Novos desafios. Bacana demais, né? Então, bora aí aproveitar, né, esse dia maravilhoso que vai ser amanhã. Vamos começar aqui, vamos começar com áreas, tá? Hoje é baralho. Hoje é baralho. Peço aos meus espíritos guardiões, protetores da minha casa e da minha vida, peço a minha cigana do baralho, que abre o baralho pros arianos. Vamos começar com o amor? Dia 15, né, dos quatro. Quinta-feira 15, pro amor. Então, as previsões hoje são pro dia 15, não vou ficar falando toda hora, tá? Então, dia 15, a gente já começa aqui com áreas pro amor, pros solteiros. Gratidão, cigana, gratidão. Gratidão, gratidão sempre. Oriopcha cigana. Oriopcha. Gratidão, gratidão. Vamos ver aqui essas três cartinhas que saem pro amor. Carta do urso, carta da casa, tá? Olha, eu vejo aqui um relacionamento chegando sim pra você, tá? Tem sim um relacionamento chegando pra você, viu, Ariano? Só que alguém possessivo igual você. É, no mesmo nível, tá? Pode até dar um relacionamento, no primeiro momento o relacionamento dá certo, mas depois vocês vão bater de frente aí e, né, vai ter problema. Então, assim, num primeiro momento vai vir aquela paixão, aquele desejo, mas depois já sabe, né, pode ocorrer aí algumas brigas e discussões. Então, né, se você quer investir, se você tá realmente apaixonado, tá querendo investir na pessoa, né, vá com calma e sabendo que vai poder ter aí, né, bater de frente com pessoa igual você, com pessoas de gênio forte, pessoa teimosa, até mesmo muito ciumenta, tá ok? Vamos pros triângulos amorosos. Bora, meu povo! Cadê as perguntinhas? Uma pergunta é dez, duas por quinze, três por vinte, gente. Três por vinte? Você ganha uma pergunta grátis. Vamos lá pras triângulos amorosos pra áreas. Capricha, cigana, vem caprichar. Oi, tchau, minha cigana. Gratidão, gratidão, gratidão. Triângulos amorosos pra áreas. Carta do sol, carta do envelope, carta das flores. Olha, tem aí pra você que tá vivendo um triângulo amoroso um momento bem positivo, tá? Eu vejo aqui que esse triângulo amoroso ele pode acabar a seu favor. Então, você pode tá aí tendo um triângulo amoroso que vai ser favorável ao seu favor. Então, o término aí, terminando e você ficando com a pessoa que não é seu oficial, tá? Então, término, sim, de relacionamento a favor do triângulo amoroso, ok? Gente, chegou agora, por favor, deixa aquele like. A gente tem sete pessoas na live, só, né? Tem gente aí que nem deixou o like ainda. Deixa o like pra mim, por favor. Vem nessa boa tarde. Então, agora pra você que tá vivendo um relacionamento estável. Capricha, cigana? Capricha pra quem vive um relacionamento estável, né? Casamento, noivado, capricha aqui, cigana. Tem que caprichar. Relacionamento estável para os arianos. Gratidão. Oriopcha, cigana. Oriopcha. Vamos lá. Relacionamentos estáveis. Carta dos dados. Carta dos livros. Olha, tá na hora de dar um saculejo nesse relacionamento aí, Arias. É? Relacionamento tá muito parado, tá sem sal. Cadê a vida desse relacionamento? Então, na hora de se arriscar, fazer uma pequena viagem a dois, no lugar bem seguro, só vocês. Com todo cuidado. Namorar bastante, tá? Analisar o que pode estar melhorando. Porque eu vejo aqui o relacionamento meio parado. Vocês estão deixando aí o relacionamento morrer e não pode. Então, tá na hora de dar uma sacudida no relacionamento para as coisas melhorarem, tá ok? Vamos ver se tem reconciliação? Vamos lá. Capricha, cigana. Vem caprichar. Tem reconciliação, cigana? Para os arianos? Tem gente que acabou de brigar, tá? Tem gente que tá esperando outras pessoas há mais tempo, tá? Vai ter alguém do passado ou se tem reconciliação? Capricha, cigana. Reconciliação para os arianos. Deixa eu arrumar isso aqui, parece que não tá aparecendo. Vamos lá para a Áries. Gratidão, cigana. Gratidão, gratidão. Gratidão, gratidão sempre. Carta do caixão. Carta do caminho. Olha, eu vejo aqui que pode ter até reconciliação se vocês fizerem algumas mudanças aí no caminho de vocês. De repente aí o relacionamento não tava bacana, foi de qualquer maneira, terminou por algum erro de vocês. E ficou por isso mesmo que você quer o retorno dessa pessoa, mas ela vai voltar do mesmo jeito. Então tem que sentar, conversar e fazer mudanças. E aí sim, tem a reconciliação para você sim, tá? Então senta, conversa. Pode até surgir de novo alguém do seu passado, tá? Então aqui pode surgir, nesse caso, alguém do passado para estar te reencontrando aí. Viu, ariano? Agora vamos para o trabalho. Capricha, cigana. Primeiro para os desempregados. Depois para quem trabalha por conta própria. E depois para quem trabalha fixo. Capricha, cigana. Primeiro, desempregados. Os arianos desempregados. Capricha, minha cigana. Vem caprichar, cigana. Bora, meu povo. Chega deixando aquele like para mim e vem dar sua boa tarde. Uma pergunta 10, duas por 15, três por 20. A de 20 você ganha uma pergunta grátis. Bora aproveitar. Vamos lá, então. Para quem está desempregado. Gratidão, cigana. Oriop-tchá, cigana. Oriop-tchá. 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 Então vamos lá. Carta do chicote. Carta dos peixes. Opa, tem sim, tá? Você aí que está desempregado, fazendo dificuldades. As coisas estão complicadas, né, Ariano? Nossa, como está difícil, Paty. Não estou conseguindo, né? Vou procurar um emprego em tanto lugar. Não consigo. Veja que você conseguindo, sim, esse trabalho, tá? Veja você conseguindo esse emprego. Trazendo estabilidade, trazendo questões financeiras muito boas para você, tá? Então melhorando aí a sua condição e a condição também da sua família, ok? Agora para você que trabalha por conta própria. Capricha, cigana. Vem caprichar, cigana. Capricha para você que trabalha, para o Ariano que trabalha por conta própria. Capricha. Vem caprichar. Gratidão, cigana. Gratidão, cigana. Gratidão, cigana. Gratidão. Gratidão, gratidão. Gratidão, sempre. Vamos lá. Carta do envelope. Carta do navio. Olha, está falando aqui para você tomar cuidado com algum novo negócio que você está investindo aí, tá? Você já trabalha por conta. De repente vai aparecer alguém com um novo negócio ou um novo produto. Toma muito, muito cuidado, tá? Toma cuidado com isso aí porque pode estar te atrapalhando. Pode ser algo bem errado e você vai entrar numa baita bem rascada. Então, nada de inventar coisas novas. Já trabalhe naquilo que você já está trabalhando, mesmo que esteja difícil, tá? Esse negócio arriscado aqui pode atrapalhar. Agora para você que tem o seu trabalho fixo. Capricha, cigana. Vem caprichar para quem já trabalha numa empresa. Capricha. Vem caprichar, cigana. Capricha para quem já trabalha numa empresa. Capricha. Para os arianos aqui que trabalham fixo, gratidão, gratidão, gratidão. Trabalha fixo, gratidão. Carta do envelope de novo. Carta do cavaleiro. Opa! Olha, eu vejo aqui uma promoção, tá? É, uma promoção chegando para você. De repente vem trabalhando, batalhando bastante aí. As coisas, será que não vão mudar? A Pathy não queria tanta promoção. Está difícil por causa da crise. Mas eu vejo essa promoção, tá? Vejo aqui uma aliança profissional boa. E eu vejo você conseguindo essa promoção. Não vejo um aumento enorme de salário. Mas pelo menos você vai ficar, vai se sentir mais, é... Mais satisfeito, né? Com o trabalho que você faz. Ok? Agora vamos falar de finanças. Comprar, vender, receber, né? Pagar. Para você que tem causa na justiça. Então vamos lá. Capricha, cigana. Vem caprichar, cigana. Capricha. Capricha. Finanças para áreas. Gratidão, gratidão, gratidão. Gratidão, gratidão, gratidão sempre. Carta da montanha. Carta dos trevos. Carta... Olha, eu vejo você conseguindo, tá? Pagar as dívidas. Vejo você até conseguindo aí um dinheiro através de algum jogo. Tá? Mas negociações novas, não. Está falando aqui difícil mesmo em relação a negociações novas. Tome muito cuidado com negócios novos que pode te dar aí uma lambada. Então eu vejo conseguindo pagar dívida, recebendo até um dinheiro que alguém te deve, recebendo dinheiro de jogo, tá? Mas nada de se arriscar em um novo projeto aí que você vai se dar mal. Bom, agora para a saúde. Vamos lá, saúde, para a energia. Não, vamos para a família. Família. Vou deixar a saúde para o último hoje. Vamos para a família. Dos arianos. Família. Capricha, cigana. Capricha. Família. Vamos lá. Gratidão, cigana. Oriop, tchau, cigana. Oriô. Oriop, tchau. Carta do labirinto. Carta dos trevos. Olha, eu vejo aqui alguma preocupação familiar, alguma desconfiança, alguma discussãozinha. Mas eu vejo resolvendo, tá? Lembra que amanhã vai estar muito positivo para a conversa? Pois é, então amanhã vai estar muito positivo para a conversa. Você vai estar conseguindo conversar e vai resolver o problema rápido, tá? Principalmente se o problema familiar for financeiro. Vamos agora para a saúde, né? Fechar com saúde para a Ares. Capricha, cigana. Vem caprichar, cigana. Saúde para os arianos. Vem caprichar. Saúde para a Ares. Gratidão, cigana. Gratidão, cigana. Gratidão, gratidão. Gratidão sempre. Vamos lá. Saúde para a Ares. Carta da garça, da cegonha. Pode ser também carta da bússola. E carta do pão. Olha, na saúde eu vejo aqui a chegada de um novo membro da família, tá? Pode ser um filho, quem está tentando aí, tá? Você que está tentando ter um filho é um bom momento, ok? Eu vejo aqui também pessoas conseguindo fazer um tratamento relacionado aos órgãos reprodutores e tendo sucesso, tá? Contando muito com a ajuda aqui de amigos em relação à saúde. Mas vai estar bom para a gravidez e também para, né, processos de recuperação, né, de tratamento dos aparelhos reprodutores. Vamos deixar o Ares aqui agora. E vamos começar com o touro. Vamos lá com o touro. Vocês estão gostando, gente, desse formato mais completo? Fala para mim, tá? Se vocês estão gostando mais desse formato completo. E, por favor, galera, chega e deixa o like para mim. Vem fazer perguntinha. A perguntinha sua ajuda demais o canal a crescer. Uma pergunta por 10, duas por 15, três por 20. Olha, você ganha uma pergunta na de 20. Então, bora aproveitar. Vamos começar com o touro. Antes disso, me segue no Instagram. Opa, parte da Cigana do Baralho. Saiu lá banho hoje. Banho de champanhe, tá? Para a sedução. Aqui saiu também um ritual, né? Depois vai assistir ritual da vela lambida para trazer o seu amor na força da paixão. E lá no TikTok, arroba parte da Cigana. Também está na descrição desse vídeo. E o Yuri também enviou aí no link, tá? Vai lá, clica, se inscreve. Não, me siga lá, assista os vídeos, deixa o joinha, faz comentário que eu respondo todo mundo lá. Fala, Pathy, é eu aqui. Eu vou lá e respondo para vocês ainda do coraçãozinho, tá bom? Vamos começar, então, com o touro para o amor. Capricha Cigana. Touro para os que estão solteiros. Taurinos solteiros. Vem caprichar Cigana. Capricha para os taurinos solteiros. Gratidão Cigana. Gratidão, 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 gratidão. Gratidão sempre. Carta da mulher. Carta da lua. Carta do homem. Opa! Paixão, viu? Muita paixão aí. Então, pode sim surgir um amor novo para você. Surgir aí algo realmente que vai trazer muita paixão, muito amor, muito desejo. Então, tem coisa nova chegando, você está solteiro aí e se joga, tá? Tanto homem quanto mulher vai ser aquela paixão de arrebentar o coração, hein, Lele? Então, bora aproveitar, viu? Tem gente aí que está vendo, tem muito tempo que está sozinha e está sofrendo. Bom, agora para quem está vivendo Triângulos Amorosos. Capricha Cigana. Para quem está vivendo Triângulos Amorosos. Vem caprichar Cigana. Triângulos Amorosos. Capricha. Para os Triângulos Amorosos. Gratidão Cigana, gratidão, gratidão. Vamos lá. Taurinos, Triângulos Amorosos. Carta do caixão. Carta do homem. Olha, eu vejo aqui Triângulos Amorosos terminando, tá? É, reinício. Então, principalmente para os homens. Os homens dando um ponto final nesse Triângulos Amorosos e resolvendo aí viver a vida dele, né? Do jeito que estava. Não quer trabalho, não quer preocupação. Então, bora aí, né? Resolver essa questão. Que não pode ficar enrolando ambas as partes e fazendo as pessoas sofrerem. Mas eu vejo aqui o fim do Triângulos Amorosos, tá? Vamos agora aqui para relacionamentos estáveis. Capricha Cigana para os relacionamentos estáveis. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Capricha. Relacionamentos estáveis. Para os taurinos. Gratidão. Oriopcha Cigana. Oriopcha. Opa, carta do homem. Carta da aliança. Maravilha. Principalmente para aquelas pessoas que ainda não estão casadas, tá? Aquelas pessoas que querem morar junto. E aquelas pessoas que estão noivas. Então, está um bom momento aí, viu, taurino? Para você que está aí realmente querendo noivar não, né? Já está noivo. Querendo ir morar junto, querendo casar mesmo. Já está nesse processo de conhecimento. Já está no relacionamento sério. Está na hora de dar o segundo passo, né? O passo mais sério aí que é casar ou ir morar junto, tá? Então, bora aí aproveitar essa energia positiva. Para os casais que já moram junto, a energia vai estar muito união, de muito companheirismo, muita alegria. Vamos ver se tem reconciliação? Capricha Cigana. Vamos ver se tem reconciliação aqui, né? Reconciliação. Tem que caprichar Cigana. Reconciliação para os taurinos. Capricha Cigana. Vem caprichar. Lembrando que as previsões são para o dia 15. Gratidão, gratidão, gratidão. Gratidão sempre. Um atouro. Reconciliação. Carta da Cegonha. Carta do Urso. Não tem reconciliação, tá? Relacionamento já tomou um novo rumo. O seu parceiro ou parceira já encontrou outra pessoa. Então, não vejo aqui, né? Eu vejo que você vai se desgastar querendo essa reconciliação. Então, reconciliação não chega, tá? Tem até uma gravidez aqui, viu? Então, da pessoa que você tanto deseja. Não tem reconciliação. Vamos para trabalho? Vamos lá para o trabalho. Capricha Cigana. Vem caprichar Cigana. Emprego, né? Começando para quem está desempregado. Capricha Cigana para quem está desempregado. Vem caprichar. Capricha Cigana. Capricha para quem está desempregado. Gratidão Cigana. Gratidão, gratidão. Gratidão, gratidão. Sempre. Carta da Chave. Muito boa. Carta da Torre. Ó, excelente, tá? Taurino que está desempregado. Eu vejo o emprego, tá? Portas abertas através da espiritualidade. Fez algum ritual de prosperidade? Alguma simpatia? Pois eu vejo aqui que terá portas abertas. As coisas irão acontecer aí, hein? Então, ó. Maravilha. Que maravilha. Então, tem sim para vocês aí essa energia de portas abertas. Vá em busca do seu emprego. Aproveita, porque esse emprego é seu, ok? Pode fazer, Ana Grace. Aproveita a promoção, menina. Três perguntas por vinte. Vamos lá agora, para quem trabalha por conta própria. Capricha cigana, vem caprichar cigana. Conta própria, vem caprichar. Conta própria, capricha. Vem caprichar cigana. Ó, 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 gratidão cigana. Gratidão, gratidão. Gratidão sempre. Carta do relógio. Carta das máscaras. Olha, veja uma confusão bem grande aí no seu negócio, tá? Principalmente se você tem uma sociedade. Eita, Lelê. Tá com sócio? Esse sócio tá te passando pra trás, viu? Aham. Se você não tá vendo aí, né? Você fica reclamando, ele sempre falando. Ah, mas não é tempo ainda. Né? O dinheiro ainda não chegou, não recebi. Ó, fica esperto, porque esse sócio seu aí, ele pode estar te passando a perna. Tá? Então, atenção aí, você que tem negócio próprio e ainda tem um sócio. Esse sócio pode estar aí, realmente, passando a perna em você. Então, muita, muita atenção. Vamos agora pra quem tem seu trabalho fixo, seu emprego fixo. Capricha cigana. Capricha pra quem já tem seu trabalho fixo. Gratidão cigana. Ori of tchap. Cigana pros taurinos. Gratidão. Gratidão. Ori of tchap. Pra quem já trabalha fixo. Carta da criança. Carta do sol. Olha, eu vejo um novo cargo chegando pra você, tá? E esse cargo te dando muito, muita visibilidade dentro da empresa. Mas também te trazendo bastante inveja, tá? Então, vai ter visibilidade. Você vai ter sucesso, taurino, nesse novo cargo. Mas as pessoas irão crescer o olho, tá? Vão te mandar energia negativa. Então, vai lá e toma aquele banho de sal grosso com alecrim. Ou com louro. Pra tirar essa energia. Acende uma agora pro seu anjo da guarda, tá bom? Deixa eu olhar aqui. Acho que a Ana mandou pra mim um... Ai, desculpa, gente. Vou balançar um pouquinho aqui. Tem que ver. Cadê? Cadê? O que aparece pra mim aqui? Ok, Ana. Pode mandar suas três perguntas. Desculpa, tá, gente? Vamos lá agora. Pra finanças. Finanças, capricha cigana. Eu fiz isso porque eu acho que o Iro não tá ali na sala. Finanças, capricha cigana. Vem caprichar cigana. Finanças pros taurinos. Vem caprichar cigana. Finanças pra touro. Finanças pros taurinos. Capricha. Finanças é o quê? Comprar, vender, receber, pagar, né? Então, vamos lá. Gratidão, gratidão, gratidão. Gratidão, gratidão sempre. Carta do homem. Carta da aliança. Olha, eu vejo aqui, sim. Conseguindo pagar as dívidas. Recebendo o dinheiro também. Que tem alguém te devendo, tá? Principalmente os homens, ok? Pode, então... Tá aí pagando, vendendo. Dá um bom momento pra comprar. Tá recebendo. Questões até de justiça também. É isso mesmo, são três. São três perguntas, Ana. Pode mandar. Então, vamos lá agora pra família. Como tá a família de touro? Capricha cigana. Família pro taurino. Vem caprichar cigana. Capricha cigana. Família touro. Vem caprichar. Gratidão cigana, gratidão cigana, gratidão. Família pra touro. Carta dos lírios. Carta da cobra. Olha, tem alguém ameaçando aí a alegria familiar, tá? Tem alguém aí querendo fazer fofoca. Trazer desunião pro meio da família. Tem uma cobra no meio de vocês aí, tá? Tem algum familiar aí que gosta de uma fofoca. Não dê ouvidos pra essa fofoca. Principalmente pros casais. Porque os casais podem aí tá entrando em alguma discussão por causa de terceiros e fofocas. Vamos fechar aqui pra touro com saúde. Capricha cigana. Saúde. Capricha vem caprichar cigana. Saúde. Saúde pra touro. Gratidão cigana, gratidão, 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 sempre. Saúde pra touro. Carta dos trevos. Carta das flores. Olha, a saúde, ela não tá muito debilitada, não. Tem momentos de muita alegria, mas também tem momentos de muita melancolia, tá? Você tá vivendo muito no passado, tá? Você tá vivendo muito no passado, touro. E isso tá trazendo pra você depressão. Isso tá trazendo pra você situações ruins, energias negativas, tá? Eu não vejo nada tão sério. Já teve férias. Hoje em dia eu vejo você oscilando, tá? Se tiver muito tempo, por favor, procure um médico, ok? Agora eu vou tá respondendo aqui. Deixa eu abrir minha água e vou responder. Pode mandar as perguntas. Mandou uma só? Ela mandou duas. Pode mandar a outra, tá? Vou responder então a pergunta agora da Ana Grace, que fez o quê? A Ana Grace fez um PicPay, tá, gente? Ela fez um PicPay, me mandou o comprovante e eu tô respondendo pra ela. Então, não é mais desculpa, não tenho cartão, tá? Então, não é mais desculpa, não tenho cartão. Porque agora tem Pix, PicPay, né? Dá pra fazer na hora da live. Lógico que depois da live o valor é outro, né, gente? Então, a Ana Grace, primeiro, ela quer saber se a Magnolia sabe que o Jailson tem outra pessoa. Capricha, Cigana. Vem caprichar. Capricha, Magnolia sabe que o Jailson tem outra pessoa. Gratidão, Cigana. Gratidão. Opa. Solta, Cigana. Opa, soltou quatro. Ela sabe, tá? Tá enganada, não. Sabe muito bem que existe outra pessoa na vida aí do Jailson, viu? Tá? Já sabe, sim. Tem nada escondido dela. Tá? A Ana Grace quer saber se o Jailson vai efetuar a compra de um terreno. Capricha. Capricha, Cigana. O Jailson vai comprar esse terreno. Ele vai efetuar a compra desse terreno. Capricha, Cigana. Vem caprichar, Cigana. Capricha. Vem caprichar. Gratidão, Cigana. Gratidão, gratidão. Gratidão sempre. Vamos ver se ele compra esse terreno. Opa, tá no caminho, tá? Carta do Sol. Sim. E não vai demorar muito, não, tá? Tá no caminho dele comprar esse terreno. Não vai demorar muito. Eu vejo as coisas se resolvendo rápido aí em relação a esse terreno. Agora a outra é o quê? Quais as energias do seu financeiro pra esse mês? Ok. Gente, tô respondendo a Ana Grace, que fez um PicPay, tá? Uma pergunta aqui é 10, 2 por 15, 3 por 20. Ela fez o PicPay, me mandou o comprovante e eu estou respondendo aqui. Vocês também podem fazer. Não precisa ter só cartão de crédito pra fazer através do Superchat, não, hein? Vamos lá. Capricha, Cigana. Quais são as energias da prosperidade, né? Do financeiro aí, pra esse mês, pra Ana Grace. Cigana, gratidão, 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 gratidão sempre. Carta da Aliança, carta da Montanha. Olha, eu vejo que você vai poder contar aí com uma pessoa muito querida que vai estar te ajudando no financeiro, tá? Também, se você tá aí com algum projeto, se você tá trabalhando por conta, eu vejo aqui que as dificuldades desse trabalho vai passar e eu vejo aqui sucesso, tá? Se você tá numa sociedade com um amigo, com um irmão, ou o que for que eu sinto aqui em relação ao financeiro, eu vejo muito, muito sucesso pra você. E pode também contar com a ajuda aí de um homem pra estar te ajudando financeiramente esse mês. Mas eu vejo sucesso também seu, tá? Muito bom. Antônia Rita Sodré, boa tarde. Então, é isso aí, gente. Chegou, deixa no like, deixa boa tarde pra mim. Uma perguntinha, 10, 2 por 15, 3 por 20. Não é de 20, você ganha, né? Você ganha uma pergunta grátis. Então, bora fazer. Não precisa... Ah, eu não tenho cartão de crédito. Não precisa. Hoje em dia, você pode ter Pix ou PicPay, que tá aí fixado na primeira mensagem azul aí, tá? Fazer e mandar pro meu WhatsApp, tá? Se quem não tiver WhatsApp, o Yuri já enviou aí também. Então, não tem mais desculpa de não fazer superchat, não fazer perguntinha. Vamos começar agora com gêmeos pro dia 15. Vamos começar os geminianos, como eu, pro amor. Vamos lá pra gêmeos que tá solteiro. Vamos lá, Capricha Cigana. Mas antes disso, vai lá no meu Instagram, Arroba Pati, Cigana do Baralho. Semana dos banhos. Hoje saiu banho de champanhe lá pra atração. Aqui, todos os dias, às 14h30, sai um vídeo pro amor. E saiu hoje uma prática muito fácil. Não perca. E vai lá no meu TikTok, que tá na descrição desse vídeo. Tá no link também fixado. E o Yuri manda aí toda hora também. Vai lá que tem vídeo todo dia, carta do dia. Vamos lá. Então, pro amor, solteiros, pra gêmeos. Oriop Tchá Cigana, gratidão, cigana, gratidão, amor pra nós, geminianos. Carta da chave, carta da torre. Eita, tem amor chegando pra gente. Amor daqueles amores realmente de vidas passadas, tá? Então, você aí, geminiano como eu, tá solteiro, quer um amor. Esse amor chega, tá? Então, tá chegando um amor pra você. Um amor de vidas passadas, um amor de união, um amor maduro. Independente da idade que você tenha, Esse amor vai chegar pra te trazer alegria, Transformar aí, né? Aquilo que você vem passando, né? Nesses últimos anos. Vem estancar, né? A ferida, fechar a ferida Que você vem se sentindo aí durante esses últimos anos, tá? Como agora pra você que tá vivendo um triângulo amoroso. Capricha cigana. Capricha. Vem caprichar. Você que, de repente, é amante Ou você que é oficial e sabe que você tem esse triângulo amoroso. Vamos ver o que vai tá acontecendo aí com os triângulos amorosos, né? Dos geminianos. Gratidão cigana, gratidão cigana, gratidão. Gratidão, gratidão sempre. Carta do jardim. Carta das flores. Olha, quem tá vivendo um triângulo amoroso aí, Eu vejo a pessoa ficando com você, tá? Eu vejo novos caminhos pra vocês. Eu vejo um amor crescendo. Então, terminando aquele relacionamento que não tava bom, Que tava fechado, que já tava triste. E você aí, né? Junto com essa pessoa, vivendo esse amor. Tá? Então, vai tá assumindo aí esse relacionamento. Vamos agora pra quem tem seu relacionamento estável, né? Quem namora, quem é casado, quem mora junto, né? Quem é noivo. Relacionamentos estáveis. Gêmeos. Capricha cigana. Capricha pra gêmeos. Gratidão cigana. Gratidão cigana. Gratidão. Gratidão, gratidão sempre. Carta da casa. Carta das aves. Olha, energia muito boa. Principalmente pra quem tá começando a querer aí fazer a sua família. Você que tá começando aí a querer criar a sua família. Ou vai ter filho. Ou quer adotar um pet. Ou adotar uma criança. Mas eu vejo aqui criação de família. Eu vejo gente indo morar junto. Uma harmonia muito grande. Casais, né? Engravidando. Ou, como eu falei, adotando. Mas não importa. Eu vejo aqui uma energia de realmente de criação de família. Tá muito positivo. Agora vamos ver se tem reconciliação. Rosa Castilho, boa tarde. Vamos ver se tem reconciliação. Capricha cigana. Quem caprichar cigana? Quem reconciliação pra gêmeos? Capricha. Vem caprichar. Capricha. Gratidão cigana. Gratidão, gratidão. Gratidão, gratidão. Sempre. Carta da criança. Carta da âncora. Vou passar as duas maravilhosas aqui. Então eu deixo. Sim, tá? Tem reconciliação. E o relacionamento, ele toma uma energia muito mais poderosa. Muito mais alérgica. Traz estabilidade. Traz mudanças. Esse relacionamento, ele vai ter a reconciliação. Mas com mudanças. Não vai vir do jeito que tava. Tá? Então tá muito positivo sim pra reconciliação. Ok? Bora, meu povo. Uma perguntinha é 10. 2 por 15. 3 por 20. 20 você ganha uma pergunta grátis. Pode fazer através do Superchat. Ou através do Pix. Ou PicPay. Que tá fixado na primeira mensagem aí. Só fazer e me enviar o comprovante através do WhatsApp. Que o Yuri deixou aí acima. Vamos lá agora. Eita. Pro trabalho, né? Vamos pro trabalho. Vamos lá pra quem tá desempregado. Pros geminianos desempregados. Capricha cigana. Pros desempregados. Geminianos desempregados. Gratidão cigana. Gratidão cigana. Gratidão. Gratidão. Gratidão sempre. Carta da garça. Carta do cão. Sim, tá? Um novo emprego chega através de uma indicação de um amigo. Tá? Pode ser com produtos relacionados ao infantil. Pode ser loja. Alguma coisa desse tipo. Tá? Então, sim. Tem novo emprego chegando pra você aí. É geminiano. Tá? Nessa quinta-feira aí. Ledir de Souza. Boa tarde. Olha aí, gente. O Yuri tá mandando o PicPay. O Pix. O PayPal. Tá? E ainda, ó. O meu WhatsApp. Mandou não? Ah, mandou em cima. Mandou o WhatsApp. E o link do TikTok aí pra vocês me seguirem lá no TikTok. Tá? Então, quem ainda não me segue lá, rouba a parte da Cigana do Baralho no Instagram. No TikTok. O Yuri acabou de pôr o link aí. E aqui todo dia, até sexta-feira, saindo um vídeo de amor, gente. Já saíram três vídeos. Eu quero vocês assistindo. É uma playlist que chama Semana da Magia do Amor. Vai lá assistir aquela playlist e deixa comentário. Por favor, que eu tô fazendo com muito carinho. Tá bom? Bom, agora pra quem trabalha por conta. Peça meus espíritos guardiões, protetores da minha casa e da minha vida. Peça minha Cigana do Baralho. Que abra o baralho pra todos os geminianos no dia 15, quinta-feira. Pra quem trabalha por conta própria. Capricha minha Cigana. Capricha. Gratidão, Cigana. Gratidão. Oriop-tcha, Cigana. Oriop-tcha. Vamos ver. Carta da Cobra. Carta da Bússola. Carta do Coração. Tira mais uma. Carta dos Peixes. Olha, eita que a inveja tá grande em cima de nós, né? A gente não tá com nada. A gente não tem nada. E o povo tá com a inveja em cima daquilo que a gente faz. Então, né, vamos acender uma velinha pra um anjo da guarda da gente aí e tomar um banho. Porque, né, não tá dando, não. A inveja é muito grande em cima do trabalho da gente aí, tá? Mas eu vejo pra você que trabalha por conta, né, como eu. A gente tá conseguindo um novo rumo, tá? A gente tá conseguindo um novo rumo. A gente tá sentindo prazer naquilo que a gente faz. E o dinheiro vai vir. Então, a gente vai ter, sim, a retribuição. Não adianta, os invejosos, ó, batem aqui no olho grego e passa longe. Vai embora, né? A gente não pode aceitar, tá? Banho de sal grosso, acende sua vela pro seu anjo da guarda, pros seus guardiões e pede afastamento dessa pessoa invejosa. E curta aí o sucesso, porque vai ter muito sucesso aí pra você que trabalha por conta. Vamos lá, agora, pra quem trabalha fixo. Gente, bora aproveitar uma perguntinha. Uma perguntinha 10, duas perguntinhas 15, três perguntinhas 20. De 20 você ganha uma pergunta grátis, gente. Aproveita. Pode fazer através do Pix, PicPay, PayPal e Superchat. Então, hoje, agora não tem mais desculpa de que não tem cartão de crédito, né? Vamos lá, pra quem trabalha fixo, gratidão. Carta do Envelope, Carta do Sol. Olha, uma nova proposta pode surgir aí, tá? De repente você sai da empresa que você tá trabalhando pra algo melhor. Então, se surgir aí essa nova proposta, não fica com medo não, Geminiano. Vai com tudo, aproveita, Geminiano, porque eu vejo aqui que é um momento realmente bom pra você tá aí ousando, fazendo coisas diferentes, né? Seguindo um novo caminho, e esse caminho é um caminho de sucesso, tá? Então, aproveita aí. Agora, pras finanças. A gente consegue pagar nossas dívidas? A gente consegue arcar aí com os boletos, né? A gente vai receber algum dinheiro? Tem sorte no nosso caminho em relação a jogos? Capricha cigana, vem caprichar pra gêmeos. Capricha, vem caprichar pra gêmeos. Geminianos. Finanças, gratidão, 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 sempre. Finanças. Carta da mulher. Carta do relógio. Olha, nas finanças, tá falando aqui que é um bom momento pra arriscar em novos projetos, tá? Em novas relações em relação ao financeiro. De repente, investir um pouquinho de dinheiro em alguma coisa, deixar render, que o tempo, tá falando aqui, que vai te trazer um retorno financeiro. Arrisca também em jogo, tá? Tá falando aqui que é pra arriscar em jogo também, que pode chegar à sorte, ok? Consegue pagar, sim, as dívidas. Lógico que o dinheiro não vai estar sobrando, mas consegue. Não vejo comprar bens no momento, tá certo? Vamos agora pra família. Questão de família. Como que vai estar a família de gêmeos? Capricha cigana pro geminiano. Chegou agora. Deixe seu like pra mim. Vem deixar o seu joinha. Vem dar sua boa tarde. Vem fazer seu superchat. O valor é simbólico de 10 reais de uma pergunta. 2 por 15, 3 por 20. Gente, é de 20 você ganha uma pergunta grátis. Bora lá. Então vamos lá pra gêmeos. Família. Gratidão. Gratidão, gratidão. Gratidão, gratidão. Carta da mulher novamente. Carta da espiritualidade. Opa! Energia familiar é excelente. Principalmente pras mulheres aí que tomam conta da sua própria casa. Que são chefes de família. Mães solos. Mulheres fortes e guerreiras. Mas a energia tá muito, muito forte. Então se você aí, né? Que consegue manter a sua casa. Pode ter certeza que ela está sendo protegida pelo seu guardião. Pelo seu anjo da guarda. Pelo seu protetor. Não vai faltar o pão na sua mesa. E nem a harmonia aí no seu lar. Agora vamos na saúde. Vamos lá pra saúde. Capricha cigana pros geminianos. Pra saúde. Vem caprichar cigana. Saúde pros geminianos. Gratidão, minha cigana. Gratidão, 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 gratidão. Sempre. Carta do homem. Carta da criança. Olha, eu vejo energia igual a de saúde, tá? É. Vejo os homens aí um pouco melancólicos. Um pouco tristes por causa de lembranças do passado. Mas tá na hora de começar a pensar no futuro, né? No presente, né? E não ficar tão triste. Lembra das coisas boas que aconteceram no passado. Mas sem se apegar a elas, tá? Não vejo nada sério em relação à doença. Só aquele momentozinho de tristeza. Que vai aparecer sim durante o dia. Mas vai se dissipar. A energia tá boa pra saúde em geral. Tanto homem quanto mulher. Beber minha água. Que eu não posso ficar sem beber água. Vamos pra câncer. Vamos lá pros câncerianos. Antes de começar a câncer, vai lá no meu Instagram. Uma parte da Serena do Baralho. Estamos com a semana dos banhos. Hoje saiu banho de champanhe. Vai lá conferir. Tá? Aqui, até sexta-feira, estamos tendo estreia de vídeo do... Amor na Magia na Prática. Semana do Amor. Tem uma playlist. Semana do Amor. Quero que vocês assistam. Não deixe comentário. Deixa like. São vídeos curtos. Que nem tem propaganda pra pular. Tem propaganda no começo e no final. Deixa passar, por favor. Porque já é pequenininho. Assista. Se tiver alguma dúvida, pergunta. Porque é muito fácil. Muito simples. Muito bem explicado. E são pra todos, né? Tipos de casos. Então, aproveita. Até sexta-feira. Mas eu quero ver, ó. Vocês assistindo, tá? Porque se der certo, eu vou fazer a próxima semana da prosperidade e da abundância. Então, eu quero ver todo mundo participando. Pra que eu possa fazer a semana. Tem que ter muita visualização lá. E não tá tendo, não. E é vídeo curtinho. Tá? Eu conto com todo mundo lá assistindo. Tá? E vai lá no meu TikTok. E eu deixei o link aí. Acabou de deixar o link aí no meu TikTok. Me segue lá. Tá? Me segue lá no TikTok. Deixa comentário. Deixa coraçãozinho. Tá? E fala assim. Pátia, aqui sou eu lá do canal. Eu vou responder pra vocês. Tem vários vídeos bacanas lá. Vai lá assistir. Tá? Previsão ótima, né, Ana? Também achei. Agora vamos pra câncer. Vamos pra câncer dia 15. Vamos pro amor. Capricha cigana. Vamos pro amor. Capricha cigana. Amor. Pro solteiros começando, tá? Como solteiros pra esse dia 15. Gratidão. Gratidão, gratidão. Gratidão, gratidão. Gratidão sempre. E amanhã tem sorteio, gente. Amanhã tem sorteio. Vou fazer sorteio às 15 horas aqui no horário. Na hora que eu estiver falando de câncer. Tá? Amanhã. Só para quem foi lá, assistiu o vídeo mensal de câncer. Tá? Mesmo se você não é canceriano. Vai lá no vídeo de abril. Tem a playlist lá de abril. Tem o vídeo de câncer. Vai lá, faz muito comentário. Assista o vídeo. Sem pular comercial. Deixa like. Compartilha. E deixa muito comentário. Porque amanhã, nesse horário, quando eu estiver fazendo a previsão de câncer. Eu vou estar sorteando aqui para vocês um ritual de amor com Dona Maria Padilha. Tá? Um ritual de amor com Dona Maria Padilha. Porque tem mais visualização. Por que para câncer, Paty? Porque câncer bateu, eu acho que 4 mil visualizações. Enquanto os outros não chegou nem a mil. Então, se você quer também que seu signo aí bata. Tem que assistir os próximos vídeos que eu for fazer mensal. Então, amanhã é dia de sorteio. Tá? Então, quero todos os câncerianos. Né? E quem não é. Se você também não é, não tem problema. Você tem que ser inscrito no canal. Assistir o vídeo. Não pular comercial. Deixar like e muito comentário. É através dos comentários que a gente deixa o seu número. Se você deixar um comentário, você vai ter uma oportunidade só. Se você fazer vários comentários, você vai ter várias oportunidades de estar ganhando. Então, amanhã, nesse horário. Quando eu for aqui fazer a previsão. Eu vou fazer o sorteio. Porque eu vou estar aqui com o nome de todo mundo. Então, vocês têm de hoje, né? Quem ainda não foi lá. De hoje até amanhã, às 14 horas, para estar fazendo isso. Porque na hora que a gente junta todos os nomes. E vai estar aqui para eu poder sortear. Ok? Então, beleza. Agora sim, vamos para o amor para os solteiros. Vamos lá, câncerianos que estão solteiros. Capricha cigana. Capricha para os câncerianos solteiros. Gratidão cigana. Gratidão. 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 Gratidão sempre. Carta da chave. Carta do homem. Eita, tem amor novo aí. Câncerianos. Tem amor novo para vocês. Principalmente para os homens. Mas para as mulheres cancerianas também. Então, amor novo. Muita paixão. Abertura de caminhos. Pode ser um relacionamento que fique sério. Que leve até o casamento, hein? Então, ó. Se você está conhecendo alguém aí. Está começando a namorar. O relacionamento ficando realmente sério aí. Tá? O relacionamento ficando sério. E partindo para um novo nível. Ok? Agora para você que vive um triângulo amoroso. Cileira Silva. Boa tarde. Capricha cigana para quem está vivendo um triângulo amoroso para os cancerianos. Vem caprichar, cigana. Capricha. Vem caprichar. Capricha. Triângulos amorosos para os cancerianos. Gratidão, cigana. Gratidão, gratidão, gratidão. Gratidão, gratidão sempre. Carta da garça. Carta da ponte. Não, não vejo esse triângulo amoroso favorável não, tá? Eu vejo uma gravidez da outra parte lá atrapalhando esse triângulo. Esse triângulo amoroso terminando porque alguém vai ficar grávido. E não é, né? Eu vejo aqui a pessoa oficial, tá? Ficando grávida aí. Vamos agora para relacionamentos estáveis. Vamos lá. Relação estável. Capricha cigana. Vem caprichar. Bora, gente. Aproveitar uma pergunta. 10, 2 por 15, 3 por 20, gente. Através de Pix, Pix, Pay e Superchat. Pode fazer seu Superchat aí também. Todos esses valores é através de Pix, Pix, Pay, Paypal e Superchat. Pix, Pix, Pay e Paypal. Você faz, manda o comprovante lá no WhatsApp que o Yuri mandou aí. E eu respondo as suas perguntas. Vamos lá para relacionamentos estáveis. Gratidão, gratidão, gratidão. Gratidão, gratidão sempre. Carta do homem. Carta dos dados. Olha, eu vejo estabilidade, tá? Eu vejo que tá só você aproveitando um momentozinho aí, né? De fazer uma surpresa pro parceiro. Se arriscar em algo diferente. Fazer, de repente, um jantarzinho só pros dois. Se tiver filho, manda pra casa de alguém próximo. Não pra casa de vó, gente. Pelo amor de Deus. Ou alguém que tá próximo ali, que já cuida da criança. Se já tem babá, tá? Vão tomar cuidado aí com o vírus. Mas vai curtir uma noite. Ou põe pra dormir, né? E fica no quarto. Mas tem uma noite de paixão aí com o seu parceiro que tá muito bom. Ok? Vamos pra reconciliação? Tem reconciliação? Capricha, cigana. Tem reconciliação? Vem caprichar, cigana. Tem reconciliação? Gratidão, cigana. Gratidão, gratidão, gratidão. Gratidão sempre. Carta da mulher. Carta dos trevos. Sim, tá? Reconciliação, sim. Principalmente pras mulheres cancerianas que tão aí sofrendo pelo amor. Sim. A pessoa volta ainda querendo casar ou morar junto, viu? É. Então tem reconciliação, sim. Vamos pro trabalho? Então vamos lá pro trabalho. Capricha, cigana. Vamos pro trabalho. Pra quem está desempregado, pros cancerianos, desempregados. Já mandaram currículo. Já estão atrás do emprego. Estão desesperados. Tem trabalho chegando? Capricha, cigana. Capricha. Vem caprichar. Gratidão, cigana, gratidão, 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 gratidão. Gratidão sempre. Carta da ponte. Carta do cão. Tem sim, tá? Um amigo vai te indicar para um trabalho. Mas não conta pra ninguém, tá? Mesmo que você ache que a pessoa é a melhor amiga sua, não conta. Porque essa pessoa vai invejar. Então alguém vai te indicar aí pra um trabalho que você quer trabalhar. Só que se você contar pra alguém, até seu melhor amigo aí, né? Vai estar criando uma invejinha. Porque a gente tá num momento difícil aí em relação ao trabalho. Então, por favor, boquinha fechada, tá? Vou ver pra você que trabalha por conta própria. Capricha, cigana. Vem caprichar, cigana. Trabalho por conta própria. Vem caprichar, cigana. Gratidão, cigana. Gratidão, 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 gratidão. Gratidão sempre. Carta dos ratos. Carta da Cruz. Olha, não é um bom momento pra investir em novos projetos, não. Tá? Tenha cautela nos projetos já existentes. Tá? Se tiver jeito de enxugar o orçamento, enxugue. Porque eu vejo aqui você, né? Passando momentos difíceis aí amanhã. Com, de repente, pagar alguma dívida em relação aí ao seu trabalho. Algum produto que você oferece. Então, por favor, enxuga aí o orçamento pra que não faça dificuldade. Bom, agora pra você que trabalha fixo. Capricha, cigana, pros cancerianos que trabalham fixo. Vem caprichar. Capricha. Capricha, cigana. Gratidão, cigana. Gratidão, gratidão, gratidão. Gratidão. Gratidão sempre. Carta dos livros. Carta do chicote. Olha, amanhã é o momento de você pensar três, quatro vezes antes de falar. Pode ter alguma discussão no trabalho. Isso pode estar, né? Atrapalhando. Até ter mesmo um corte do seu emprego aí. Então, a comunicação tá muito boa amanhã. Eu não sei por que não tá. Você pode parar, você pode pensar. E mesmo que a pessoa tenha te dado uma resposta grossa, não responda na mesma moeda. Porque senão você pode se prejudicar. Principalmente se for um superior. Tá ok? Agora vamos pras finanças. Capricha, cigana. Vem caprichar. Como vai estar as finanças de câncer? Capricha. Comprar, vender. Receber. Pagar. Vamos lá. Gratidão, gratidão, gratidão. Gratidão, gratidão sempre. Carta da mulher. Carta do urso. Carta da chave. Mais uma. Olha, as mulheres estarão com mais dificuldades de recebimento financeiro aí, tá? Então, se você tem um dinheiro que você emprestou pra alguém, eu vejo essa pessoa não te pagando. Tá? Então, desiste aí. Deixa pra lá. Se não, você vai ter treta. Então, é melhor nem inventar moda de estar aí conseguindo, querendo receber, porque vai ter briga e discussão. Tá bom? Em relação a trabalho ou finanças, eu vejo você com ideias aí pra estar melhorando o seu financeiro, tá? De repente, pode criar uma ideia, querer vender algum produto. E isso é bom, tá? Não vejo um bom momento aqui pras questões de justiça. Mas eu vejo você conseguindo pagar suas dívidas através dessa criatividade que você vai conseguir aí pra poder, né, tá pagando as dívidas. Pelo menos as dívidas conseguirá pagar. Vamos pra família, energia da família pra câncer. Capricha cigana, vem caprichar. Câncer. Chegou, deixa aquele like pra mim. Gente, tem um tanto de gente aí que não chegou, deixou joinha. Nem deu seu boa tarde. Não, cadê? Vamos deixar aquele like pra mim. Deixou o seu like. Bora. Vem dar seu boa tarde. Fazer sua pergunta. Uma pergunta é duas por quinze, três por vinte. Bora lá, gente. Perde sua oportunidade, não. Vamos lá. Família, gratidão, gratidão, gratidão pra câncer. Carta do homem, carta do relógio. Olha, algumas questões que você precisa resolver em família serão resolvidas rápido, tá? Soluções boas. Energia boa pra resolução de problema. Principalmente pros homens, né? Os pais de família aí vão estar resolvendo questões familiares e trazendo mais harmonia aí ao meio da família. Agora vamos agora pra saúde. Saúde pra câncer. Samuel, boa tarde. Capricha cigana, vem caprichar cigana. Capricha cigana, vem caprichar. Capricha. Pra saúde, cancerianos. Gratidão, gratidão, gratidão. Gratidão sempre. Carta do coração. Carta do relógio. Olha, pode ter algum problema de hipertensão aí ou a pressão baixa, tá? Alguma coisa relacionada também ao coração e a circulação em geral. Não vejo nada assim preocupante de ficar internado. Mas vai ter que ir, vai ter que procurar um médico. Então, muita atenção. Pode ser por causa de nervosismo, tá bom, canceriano? Desculpa, balancei. Desculpa. Vamos pra leão. Vamos lá pros leoninos. Antes de ir pra leão, vai me seguir no Instagram. Arroba a parte da cigana do baralho. Tá? Semana do banho. Hoje saiu banho de champanhe. Aqui, todos os dias, até sexta-feira às 14h30, tem magia pro amor na prática. Eu ensino aqui, eu faço pra vocês verem. Então, vai lá assistir a playlist. Semana da magia do amor. Por favor, deixem comentário. Certinho? Vai lá no TikTok, que o Yuri deixou aí o meu link do TikTok. Vai lá e me segue lá no TikTok. Deixa o coraçãozinho, assista os vídeos. Eu sei que vocês vão gostar muito. São vídeos curtos e muito bons. Agora, vamos pro amor pra leão. Pro primeiro, pros solteiros. Pro dia 15. Gratidão cigana. Gratidão cigana. Gratidão. 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 Gratidão sempre. Carta do homem. Carta da cruz. Carta. Não veja um bom momento pra novos amores, não, tá? Então, quem tá solteiro, não veja um bom momento pra novo amor. Se tiver um novo amor aí, vai ser enrascada. Vai entrar num problema danado. Então, fuja de relacionamentos novos. Não é bom momento amanhã. Vamos agora pra quem tá vivendo um triângulo amoroso. Capricha cigana. Bora, gente. Uma pergunta é 10. 2 por 15. 3 por 20. Pode ser através do PicPay. Pix, PayPal ou Superchat. Vamos lá agora pra triângulos. Capricha cigana. Gratidão cigana pra leão. Gratidão. Gratidão sempre. Carta da foice. Carta do navio. Olha, eu vejo aqui triângulo amoroso continuando, tá? Do jeito que tá. É, não vai ter mudança, não. Viu? Tá achando aí que vai morar com a pessoa, que ela vai largar? Não. Tá muito confortável. Pode até fazer uma viagenzinha aí, escondida, né? Mas, continua isso. Continua o triângulo amoroso, tá? Não tem aí mudança, não. Vamos agora pra quem tem um relacionamento estável. Capricha cigana. Vem caprichar cigana pra quem tem seu relacionamento estável. Então, vem caprichar. Gratidão cigana. Gratidão pra quem já namora casado. Mora junto. Namora, né? Namora sério. Então, vamos lá. Noivo. Oriopcha cigana. Leoninos. Relacionamento estável. Carta da bússola. Carta do chicote. Olha, vocês vão estar buscando aí novos rumos, tá? É. A energia não tá muito positiva pro casal. Vai ter que parar, vai ter que sentar. Amanhã é um bom momento pra isso, né? A comunicação vai estar muito boa, porque a lua vai estar em gêmeos. A comunicação vai estar mais fácil. Então, chama o seu parceiro. De repente, vai até ter uma separação aqui. Porque eu vejo dos dois lados, querendo um novo rumo, tá? Então, senta com o parceiro e resolva as questões. Agora, vamos ver se tem reconciliação pra quem quer reconciliação. Capricha cigana. Tem reconciliação pra quem quer reconciliação? Vem caprichar cigana. Capricha. Tem reconciliação pra quem quer reconciliação? Capricha cigana. Capricha. Gratidão cigana. Gratidão, 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 gratidão. Gratidão sempre. Carta do caminho. Carta do urso. Olha, eu vejo a reconciliação, sim, no seu caminho. Mas vou te falar uma coisa. A pessoa não volta mudada, não, tá? Ela vai voltar do mesmo jeito que ela tá. Então, não volta mudada. Ela volta com os mesmos problemas. Com os mesmos defeitos. Tá? Você vai sofrer a mesma coisa. Então, se você quiser esse relacionamento desse mesmo jeito, vai continuar assim. Então, pare e pense se vale a pena, né? Tanto sofrimento só pra ficar com alguém. Tá? Agora, vamos, Leão, pro trabalho. Pra quem está desempregado. Começando dia 15. Pra Leão, que está desempregado. Capricha cigana. Vem caprichar. Chegou agora? Deixa aquele like pra mim. Me dá sua boa tarde. Sua boa tarde é muito importante. Deixa o seu joinha. Se você não é inscrito, se inscreva aí no canal. Ative o sininho. O sininho é muito bom. Ative o sininho pra todas as notificações. Porque tem vídeo todos os dias. Então, bora lá. Já saiu ali primeiro. Pra quem está desempregado. Já saiu uma. Gratidão, cigana. Gratidão, gratidão, gratidão. Gratidão sempre. Já virou uma aqui, né? Opa! Pra quem está desempregado. Carta da Cruz. Carta do Urso. Olha, eu não vejo novo emprego, tá? Por enquanto, não. Por enquanto, não vejo. Por enquanto, vejo você em casa ainda. Não vejo novo emprego chegando pra você, não. Tá, Leão? Então, amanhã não é um bom dia pra um novo emprego. Bom, aqui pra você que trabalha por conta própria. Capricha pra Leão que trabalha por conta própria, né, cigana? Vem caprichar pra Leão que trabalha por conta própria. Capricha. Gratidão, cigana. Gratidão, cigana. Gratidão. Gratidão, gratidão. Gratidão sempre. Carta da Cruz. Carta da Mulher. Carta do Sol. Mulheres aí que tem seu próprio negócio. Estava difícil? Estava complicado? Nossa, parte do céu. As coisas não estavam fluindo? Pois é, agora vai ter que fluir, tá? Eu vejo aqui sucesso. Eu vejo realização. Então, continua aí. Invista aí. Continua trabalhando pesado porque você vai ter seu retorno, tá? Eu vejo fluindo dinheiro aqui. Apesar das dificuldades que estão tendo, as coisas irão melhorar. Tá bom? Para os homens também, mas principalmente para as mulheres, tá, gente? Então, vamos agora para quem tem seu trabalho fixo, quem já trabalha numa empresa, né? Vamos lá. Capricha, cigana. Para quem trabalha já fixo. Vem caprichar, cigana. Capricha. Vem caprichar. Para quem trabalha fixo. Gratidão, cigana. Gratidão, cigana. Gratidão. Gratidão. Gratidão sempre. Carta do buquê. Carta das aves. Carta da mulher. Olha, eu vejo estabilidade, tá? Também para as mulheres. Mais para as mulheres. Os homens também. Mas eu vejo mais estabilidade. Não vejo mudanças aqui, não, tá? Pode ter alguma movimentação, mas nada de promoção e nenhum salário melhor. Mas o seu emprego está garantido. Eu não vejo você perdendo ele, não. Vamos agora para finanças. Comprar, vender, né? Pagar, receber. Justiça. Vamos lá, finanças. Capricha, cigana. Capricha, finanças. Gratidão, cigana. Gratidão, cigana. Gratidão. Gratidão, gratidão. Sempre. Vamos lá para as finanças. Tá? Eita! Mas as mulheres estão com tudo, gente. Carta da mulher. Carta do envelope. Carta do... Você tem que sair mais. Olha, as mulheres estão com tudo em relação a negócios, né? Principalmente nos negócios próprios. Que podem estar chegando aí, né? Nova oportunidade. Veja aqui a possibilidade, tá? A possibilidade de você estar aí conseguindo receber um dinheiro que há muito tempo está na mão do outro. Tá? Então tem muito tempo que está na mão do outro. Porque você emprestou o dinheiro. Eu vejo você conseguindo receber aqui. Consegue pagar suas dívidas? Sim. Agora a questão de justiça está embaralhada, tá? Não vejo aqui solução em relação à questão de justiça ainda não. Ainda não. Tá? Agora vamos para... Família. Vamos lá para Leão, para Família. Capricha, Cigana. Capricha. Leão, Família. Vem caprichar. Capricha, Leão, para Família. Gratidão, Cigana. Gratidão, Cigana. Gratidão, Gratidão. Gratidão sempre. Família, Leão. Carta do Jardim. Carta do Coração. Carta do Chicote. Olha, vai ter momentos de muita alegria aqui em relação à família, tá? Vai ter companheirismo, mas também vai ter algumas discussãozinhas. Mas nada sério. Nada que você não consiga trazer harmonia de novo para dentro da sua família. Então vai ter uma discussão de um filho, ou com um neto, ou com um primo, ou sei lá com quem, familiar, mas você traz harmonia para essa família. Certo? Bora, meu povo. Bora fazer perguntinhas aqui, ó, com o baralho da Cigana Esmeralda. Só 10 reais uma perguntinha, valor simbólico, 2 por 15, 3 por 20. Bora aproveitar. Temos também ritual de Ogum, de Dona Maria Padilha. Quer informações sobre esses rituais que vão acontecer? Só entrar em contato no WhatsApp que o Yuri deixou aí. E já já ele deixou aí no chat. Ou também vai ficar na descrição desse vídeo aqui. Me chama lá, porque tem ritual muito bom. O de Ogum acontece dia 23. E o de Dona Maria Padilha, por favor, acontece dia 17. Então vamos lá, agora, para a saúde. Fechando aqui, saúde para leão. Capricha Cigana, capricha, saúde para leão. Gratidão, gratidão, gratidão. Vamos ver como vai estar a saúde do Leonino. Carta dos Lírios, carta do Cavaleiro. Excelente, tá? Tá fazendo algum tratamento? Vejo aqui o tratamento dando certo, viu? Se tá aí fazendo algum tratamento, eu vejo o tratamento dando certo. Então tá muito boa a energia de saúde aí. Tratamento funcionando. Quem não tá doente, não veja a doença chegando, tá? Se tiver um leve mal-estar, uma dor de cabeça, coisa simples, tá? E siga em frente aí no seu tratamento, porque ele tá dando muito, muito certo. Agora para a virgem. Vamos lá, virginianos. Vamos para a virgem, deixa eu beber minha água. Antes de ir para a virgem, vai lá no meu Instagram, arroba a parte da Cigana do Baralho. Semana dos Banhos. Hoje teve o banho lá, banho de champanhe. Arroba a parte da Cigana do Baralho. Me segue lá, gente, por favor. Não é só assistir, não. Segue lá, deixa comentário na postagem, por favor, tá? Me siga lá no TikTok, deixa o link aí, ó. Tem vídeo todos os dias com a carta do dia. Então vai lá assistir. Tem vários outros vídeos também, tá? Vídeo com ritual, vídeo com montinho, conselho dos ciganos. Tem várias coisas lá. Vai lá me seguir, deixa o coraçãozinho. Fala o que veio aqui do canal. E aqui no canal, todos os dias, até sexta-feira, às 14h30, tá tendo estreia da magia. Semana da magia do amor. Vai lá na playlist e assiste, por favor, gente. Assiste quantas vezes. Não pula o comercial. Tem um comercial, acho que no começo e no final. Não pula, por favor. Porque ele é um vídeo, são vídeos curtos, que dá pra você assistir sem pular comercial. E deixa muito comentário. Eu quero comentário lá, tá bom? Vamos pra virgem pro amor, pra quem tá solteiro. Vamos lá, solteiros virginianos. Gratidão cigana, gratidão, 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 gratidão sempre. Quer consulta? A gente tá com super promoção, hein? De consulta lá no particular. Consulta, tá? Produtos e rituais. Só entre em contato no WhatsApp, que vai ficar na descrição desse vídeo, tá? E também na minutagem fixada. Só me chamar lá, que tem super promoção. Aproveita. Vamos lá, solteiros virginianos. Carta da garça, carta dos lírios. Sim, tem novo amor chegando pra você, tá? Novo amor chegando aí pro virginiano que tá solteiro. Então, comemora. Comemora, porque amor é muito bom mesmo. Amor pra transformar a sua vida. Amor pra trazer alegria, pra trazer comemorações. Então, tem sim amor chegando pra você aí, viu, virginiano solteiro. Vamos ver pra você que tá vivendo um triângulo amoroso, virginiano. Capricha, cigana. Capricha pra virgem que tá vivendo um relacionamento, né? Triângulo amoroso. Vamos lá? Oriopcha, salve. Oriopcha, Oriopcha. Carta da lua, carta do labirinto. Olha, eu vejo pra você que tá vivendo um triângulo amoroso, tem muita paixão. Muita paixão. A pessoa tem desejo de ficar com você, mas tem alguma energia aqui, né? Que a carta da cruz vem falando de uma energia que tá barrando esse encontro. Tá barrando esse... Você ficar com ele. Precisa de urgente fazer uma limpeza em relação a isso, tá? Então, aqui vem falando, ó. Tem paixão, tem vontade de ficar junto, mas não tá conseguindo, que a pessoa tá ficando muito confusa, porque tem magias aí, uma batendo na outra. Então, tem que fazer limpeza, tá? Urgente aí, pra que esse triângulo amoroso se resolva. Vamos lá agora. Pra quem tem relacionamento estável. Capricha, cigana. Vem caprichar pra quem tem relacionamento estável. Gratidão, cigana. Gratidão, cigana. Gratidão, 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 gratidão. Sempre. Carta da lupa. Carta dos trevos. Carta da mulher. Olha, eu vejo vocês muito preocupadas aí. E, assim, desconfiadas dos parceiros, tá? Das parceiras. Então, cuidado. De repente, isso aí é só nóis da sua cabeça. Então, eu vejo aqui que tá tudo bem. Você vai pressionar o parceiro ou a parceira. E aí, de repente, ó, o que vai acontecer? Vai brigar. Vai discutir por bobagem. Então, se acalma. A energia tá boa. Eu não vejo nada aqui ruim. Só mesmo coisa da sua cabeça, tá? Então, é você que tá inventando aí motivos pra estar discutindo à toa. Bora, meu povo. Uma perguntinha 10, 2 por 15, 3 por 20. Vamos através do superchat, pix ou picpay, paypal. Tá tudo aí fixado aí na mensagem. O Yuri também mandou. Só fazer, enviar lá pro WhatsApp que ele também enviou aí. Vamos ver se tem reconciliação agora. Reconciliação. Gratidão cigana. Gratidão cigana. Reconciliação. Gratidão, gratidão sempre. Carta da torre. Carta da bússola. Olha, eu não vejo reconciliação não, tá? Eu vejo a espiritualidade colocando algo novo na sua vida. Te trazendo um novo caminho. Te trazendo um amor verdadeiro, tá? Um amor que vai suprir aí as suas necessidades. Então, não tem reconciliação, mas tem um amor verdadeiro chegando através da espiritualidade. Gente, não tem coisa melhor que isso, né? Agora vamos pro trabalho. Virgem do trabalho. Pra quem está desempregado. Tem emprego chegando pra virgem. Capricha cigana. Capricha minha cigana. Tem emprego chegando pra virgem. Vem caprichar. Gratidão cigana. Gratidão cigana. Gratidão, gratidão. Gratidão, gratidão sempre. Carta da cruz. Carta do chicote. Olha, ainda não chega amanhã não, tá? Então, não vejo emprego chegando pra você ainda não. Tá? Eu vejo você com vitória. Eu vejo esse emprego chegando, mas ainda não. Pode ser que comece uma movimentação depois de amanhã. Mas ainda não vejo movimentação aí. Vamos agora pra quem trabalha por conta própria, pra virgem. Capricha cigana. Chegou agora? Deixa o seu like pra mim, por favor. Vem dar seu boa tarde. Capricha cigana. Vem caprichar cigana. Pra quem trabalha por conta própria. Virginianos. Gratidão cigana, gratidão cigana. Gratidão, gratidão. Gratidão sempre. Carta da criança. Carta da foice. Olha, apesar das dificuldades que você vem enfrentando aí em relação ao seu trabalho por conta própria, ele vai melhorar, tá? Eu vejo você colhendo frutos dele aí. Então, até mesmo um novo produto pode chegar até as suas mãos. E isso fazer uma grande diferença e o resultado ser positivo. Então, invista aí em um novo produto. Ok? Agora, pra você que trabalha já fixo. Capricha cigana. Pra aqueles que já trabalham fixo. Capricha. Gratidão cigana, gratidão. Orio, ptchá. Orio, orio, ptchá. Carta do caminho. Carta da ponte. Olha, eu vejo aqui uma pequena viagem, tá? A trabalho. Pra resolver questões de trabalho. Isso vai fazer você subir muito no conceito da empresa, tá? A responsabilidade que você vai ter nessa viagem. Então, ó. Dê o seu melhor nessa viagem. Porque tem tudo aí pra ter, depois da volta da viagem, até uma promoção. Agora, vamos pras finanças. Vamos lá, capricha cigana. Pras finanças. Financeiro. Comprar, vender. Né? Pagar, receber. Vamos lá. Gratidão. 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 Então, sempre. Carta da âncora. Carta dos dados. Carta do labirinto. Mais uma carta da espiritualidade. Tá falando pra você se arriscar em novos projetos. Que eles te trarão aí estabilidade. Então, novos negócios, tá? Pode tá surgindo aí. Consegue pagar as dívidas, tá? Consegue até receber. Sorte também no jogo. Só não vejo aqui uma mudança em relação às questões de judiciário. Tá bom, virgem? Bom, agora pra família de virgem. Como que vai tá lá? Família dos virginianos. Capricha cigana. Capricha pros virginianos. Como que vai tá? Família. Gratidão cigana. Gratidão cigana. Gratidão. Gratidão. Gratidão sempre. Vamos ver. Família pra virgem. Carta da criança. Carta dos lírios. Olha, a caminho aí um novo membro da família, tá? Pode ser um filho, pode ser um neto, pode ser um sobrinho, tá? Vai trazer comemorações, vai trazer alegrias. Mas tem sim alguém novo chegando aí. Um membro novo da família. Pra trazer muita alegria. Vamos lá agora fechar aqui pra virgem com a saúde. Capricha cigana. Vem caprichar. Saúde pra virgem. Vamos caprichar. Gratidão cigana. Gratidão. Gratidão. Gratidão sempre. Carta da foice. Carta da espiritualidade. Carta do homem. Olha, saúde tá boa, tá? Principalmente pros homens que estavam doentes, tá? Pediram, fizeram muita oração. Eu vejo aqui a espiritualidade ouvindo. Então tem cura aí se vocês estão doentes, tá? Pras mulheres eu vejo saúde. Eu vejo proteção aqui. Não vejo nenhum problema, não. Agora os homens. Eu vejo muitos homens aqui que estavam passando por dificuldade em relação à saúde. E eu vejo a cura aqui. Vamos pra Libra agora. Vamos lá, Librianos. Bora fazer perguntinha, meu povo. Cadê as perguntas? Chegou agora? Deixe seu like, faça seu comentário aqui. Dá sua boa tarde. Vem dar sua boa tarde. Uma pergunta é 10, 2, por 15, 3, por 20. Me segue lá no Instagram. Arroba parte da cigana do baralho, tá? Hoje saiu lá o banho de champanhe. Vai lá conferir. Aqui todos os dias, até sexta-feira, às 14h30, sai o vídeo Magia. Semana da Magia. Magia na prática pro amor. Tem uma playlist que chama Semana da Magia do Amor. Assistam, por favor. Não pula o comercial, que é um vídeo curtinho. Não precisa pular comercial. Deixa muito comentário, tá? Vai lá no meu TikTok. O deixou aí, ó. Meu TikTok também vai ficar na descrição desse vídeo. E também na minutagem. Então, vai lá no meu TikTok. Me segue lá, tá? Assista os vídeos, que são vídeos curtos e muito bons lá. Ok? Vamos lá. Começando pelo amor pra Libra. Pelo que estão solteiros, Librianos. Solteiros. Gratidão cigana. Gratidão, gratidão. Gratidão sempre. A gente tá com promoção de mapa astral, tá? Só nessa live, mapa astral a 20 reais. Então, tá quem tá querendo mapa astral aí, ó. 20 reais pra ser entregue daqui a 20 dias, viu? É, rapidinho agora. 20 dias aí pra entregar mapa astral 20 reais. Bora aproveitar. Então, vamos lá agora pra Libra, pro amor. Carta da mulher. Carta dos ratos. Olha, não vejo relacionamento não, tá? Se aparecer um relacionamento aí, Libra, foge. Mas foge pras montanhas. Porque eu vejo aqui treta. Eu vejo relacionamento que vai atrapalhar você. Tá? Então, surgiu alguém. Ai, surgiu alguém bacana, Pathy. Não. Sai fora que isso aí é treta, Bina. Tá cilada. Então, não caia nessa, ok? Triângulos amorosos. Capricha cigana pros triângulos amorosos. Gente, quero saber se vocês estão gostando desse formato mais longo e bem explicado. Me deem feedback, por favor. Capricha cigana. Vem caprichar pros Librianos. Libra. Triângulos amorosos. Gratidão, gratidão, gratidão. Oi, 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 tchau. Carta do coração. Carta da criança. Sim, viu? Eu vejo bem positivo aqui pros triângulos amorosos, pros Librianos. Tá? Você conseguindo aí o seu amor. Você conseguindo ficar com o parceiro, tá? Então, eu vejo bem positivo aqui pra você que tá vivendo um triângulo amoroso. Bom, agora pra quem tem relacionamento estável. Pra quem é casado, pra quem é noivo, pra quem mora junto. Pra quem namora sério. Vamos lá. Relacionamentos estáveis. Gratidão, gratidão, gratidão. Orio, tchau, cigana. Orio, orio, tchau. Carta das flores. Carta do sol. Ó, excelente. Muita paixão, muito amor, muita união. Quer ficar junto, quer aproveitar. Pode ser que o relacionamento fique ainda mais sério do que seja. Mas eu vejo aqui, sim, momentos muito, muito positivos pros relacionamentos estáveis. E agora, tem reconciliação, Pathy? Vamos ver se tem reconciliação. Capricha, cigana. Tem reconciliação. Vamos caprichar. Capricha, cigana. Tem reconciliação. Tem que caprichar. Gratidão, cigana. Gratidão, cigana. Gratidão, gratidão, gratidão. Gratidão sempre. Reconciliação. Carta dos livros. Carta dos dados. Carta, sim. Tem reconciliação. Pode se arriscar na reconciliação desde que sente e converse com o parceiro. Fala, ó. Aconteceu isso e isso, por isso que a gente separou. Eu não quero isso mais na minha vida, não. Tá disposto? Tô. Então, bora lá. É bem isso. Não quer, não. Aí eu vou seguir minha vida. Eu vou arriscar outras coisas. Não aceite o parceiro do jeito que ele foi. Tá? Se ele tá querendo voltar e você tá querendo voltar, então tá na hora de vocês dois sentarem e conversarem e fazer mudanças. Você pode falar isso mesmo. Não quero desse jeito. Quero do jeito, né, que vai me fazer feliz. Tá bom? Agora vamos pra finanças, pro trabalho. Vamos lá pro trabalho. Capricha, cigana. Chegou agora, deixe seu like, por favor. Vem dar essa boa tarde. Faça sua perguntinha. A pergunta é 10, 2 por 15, 3 por 20. Gente, 3 por 20 você consegue aí ganhar uma pergunta grátis. Pode ser através do PicPay, Pix, Paypal, tá? Ou do Superchat aqui do YouTube. Então, tudo aí as informações no chat aí, ó. O Yuri, assessoria do canal, mandou pra vocês. Então, vamos pro trabalho. Pra quem tá desempregado. Carta do caixão. Carta dos dados. Veja o emprego chegando sim, tá? Analisa bem. É bom o emprego. De repente, um salário menor do que você tá acostumado. Mas, na crise que a gente tá, é melhor do que nada. Agora pra você que trabalha por conta própria. Peço a meus espíritos lanjões, protetores da minha casa e da minha vida. Peço a minha cigana do baralho. Que abra o baralho pros librianos que trabalham por conta própria. Capricha minha cigana. Vem caprichar a cigana. Ô, Lioptiá, cigana. Gratidão, cigana. Gratidão, gratidão, gratidão. Gratidão sempre. Carta da raposa. Carta do sol. Olha. De novo aqui, saindo. A inveja, tá? A inveja tá atrapalhando o seu sucesso. Tá, né? Segurando a sua movimentação aí. Então, vão tomar aquele banho de sal grosso. Vão, né? Tirar o descarregar aí. Porque tem tudo pra dar certo. E tem energias negativas atrapalhando o seu negócio. Tá? Se tem aí uma empresa ou até mesmo um comércio. Passa pano de sal grosso e depois canela. Traz a prosperidade. Vamos lá pra você que trabalha fixo. Capricha cigana. Vem caprichar cigana. Capricha. Vem caprichar. Gratidão, cigana. Gratidão, gratidão, gratidão. Gratidão sempre. Carta da mulher. Carta das nuvens. Olha, eu vejo aqui você é um pouco desnorteada. Sem uma direção. De repente, tá querendo um novo desafio no trabalho. No trabalho não tá legal. Precisa de uma nova motivação. Então, tá na hora de você repensar. Conversar com o seu superior. Quem sabe fazer um acordo e procurar algo que você vá fazer e você vai se sentir bem. Porque aqui não dá pra ficar num trabalho que não traz felicidade. Dinheiro é bom, mas trabalhar sem ter um pouco de vontade, de prazer é ruim. Vamos lá agora pras finanças. Compra, venda, pagamentos, recebimentos. Vamos lá. Capricha cigana. Capricha. Vem caprichar. Gratidão cigana. Gratidão cigana. Gratidão. Gratidão. Gratidão sempre. Gratidão. Finanças. Carta da... No envelope. Carta da árvore. Carta da raposa. Olha. Você consegue pagar as contas da casa, tá? Esse mês consegue. Pelo menos a parte... Esse mês não. Amanhã você consegue pagar as contas da casa. Mas tem sim que fazer uma limpeza aí, tá? Tem gente muito invejoso querendo que é seu. Isso atrapalhando. Não vejo um bom momento aí pra estar recebendo dinheiro de alguém. Não vejo questão de justiça. Eu vejo você conseguindo sim pagar aquelas contas que vem todo mês resolvendo isso, tá? Mas tem uma pessoa aqui que, nossa, ela quer realmente te derrubar. Tá? Então fica atento aí, viu, Libriano? Em relação a finanças. Vamos lá agora. Pra... Pra família. Vamos coitar a família do Libriano. Capricha cigana. Vem caprichar. Família de Libra. Gratidão cigana. Gratidão, 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 gratidão. Gratidão sempre. Carta da chave. Carta dos dados. Olha, energia familiar tá muito boa, tá? É. Tá excelente. Pode até arriscar e, de repente, fazer um almocinho, um jantarzinho especial pra família. Porque a harmonia vai tá muito, muito boa. Agora vamos fechar pra Libra com a saúde. Capricha cigana. Vem caprichar. Saúde pra Libra. Saúde pra Libra. Gratidão, gratidão, gratidão. Gratidão, gratidão sempre. Carta do poço. Carta da... Carta da carta, do envelope, tá? Olha, tá falando aqui pra você tomar cuidado, tá? Tem uma doença escondida aí. Tá na hora de fazer um exame. Check-up é bem sério. Tem algo escondido aí. Você precisa se tratar. Não tá mostrando. Tem que fazer um exame. É algo silencioso. Então, muita atenção, tá? Com a sua saúde aí. Ok? Libriano. Vou colocar isso pra cá. Ver se eu consigo, se isso não tá tão quente, tá? Colocar outra vela aqui, né? Isso aqui já tá acabando. Pronto. Certinho ali, outra vela. Agora vamos pra escorpião. Vamos lá, escorpião. Antes de ir pra escorpião, se inscreve no canal, deixa aquele like, ative o sininho pra você receber todas as notificações. Todos os dias, até sexta-feira, às 14h30, tem estreia aqui. Magia do amor, tá? Então, vem assistir com a gente. É uma playlist que chama Semana da Magia do Amor. Bora lá assistir. Gente, só tem um comercial no começo e no final. Não pula ele, tá? Que é muito importante pro canal. E deixa o seu comentário lá. Vai lá no Instagram, na parte da Cigana do Baralho, que é a semana do banho. Hoje eu lancei lá o banho de champanhe. Ou vai também, né? Ou não. Vá também lá no meu TikTok. Tá? Vai no meu TikTok. Vai ficar na descrição desse vídeo. Tem também na Minutagem. Vai ficar também na Minutagem. Quer consulta? Só entra em contato comigo no WhatsApp que fica na descrição desse vídeo. E também na Minutagem fixada no primeiro comentário. Tá bom? Vamos lá começar com o escorpião pro amor. Vamos lá, escorpião, pro amor. Gratidão, Cigana. Gratidão, gratidão. Gratidão, gratidão. Gratidão sempre. Amor. Solteiros. Carta da Lua. Carta da Cruz. Olha. Vejo você se apaixonando por alguém comprometido aí. Tá lá, escorpião? Fica esperto aí, ó. Vai sofrer novamente. Tem muitos escorpiãs sofrendo aí porque tá se envolvendo com gente comprometida. Então, atenção. Você pode estar aí se apaixonando por alguém que já tem alguém. Tá bom? Depois vai chorar, não adianta. Vamos lá agora. Pra quem vive um triângulo amoroso. Capricha, Cigana. Os escorpianos que vivem um triângulo amoroso. Capricha. Gratidão, Cigana. Gratidão, gratidão. Gratidão, gratidão. Gratidão sempre. Simone Gomes, boa tarde, querida. Vamos lá, escorpião. Pra quem vive um triângulo amoroso. Carta da... Carta do relógio. Carta do cavaleiro. Olha, eu vejo que o relacionamento continua do mesmo jeito, tá? Não vai ter mudanças, não. Não. Do mesmo jeito que fica. Algo casual. Nada sério. A pessoa não quer levar esse relacionamento a sério. Se você vive um triângulo aí, né? Então, já sabe. Bora, gente. Aproveita. Uma pergunta por dez, duas por quinze, três por vinte. A de vinte você ganha uma pergunta grátis. Bora aproveitar e fazer a sua pergunta. Tá? Através do Superchat, através do Pix, PicPay, ou até mesmo do PayPal. Tá? Bora aí, que é super promoção. Uma pergunta dez, duas por quinze, três por vinte. Bora lá. Vamos, escorpião, agora pra quem tem um relacionamento estável. Gratidão, Cigana. Gratidão, Cigana. Gratidão, gratidão. Gratidão sempre. Cigana. Carta do caminho, carta do homem. Olha, eu vejo aqui um bom momento, tá? Bom momento aí pra você, pros relacionamentos estáveis, vocês estarão se seguindo o mesmo caminho, tá planejando pro futuro, isso é bom. Então, eu vejo aqui uma energia muito, muito positiva pros escorpianos que já têm os seus parceiros, tá? Então, curta essa energia, faça planos mesmo pro futuro, viva esse amor, porque tá positivo, ok? Carmen, Carmen, boa tarde, peixinha. Vamos lá, agora, pra quem quer uma reconciliação, Capricha, Cigana, pra quem tá querendo uma reconciliação, pros escorpianos que querem uma reconciliação, Capricha, Capricha. Gente, depois eu quero que vocês, depois que esse vídeo for, tá? Vocês assistam ele de novo, sem pular comercial, por favor, deixa comentário, deixa o like. Gente, é muito importante, eu sei que vocês gostam de ver ao vivo, mas ajuda demais e assisti depois que ele já tiver, tá? Aqui, já gravado no YouTube. Então, eu peço demais pra vocês fazerem isso. Assiste de novo, deixe comentário, não pula comercial, porque aqui não tem comercial, os comerciais é que fazem movimentar o canal junto com o seu superchat, tá bom? Vamos lá, então, pra reconciliação, pra escorpião. Gratidão, 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 gratidão sempre. Carta da Foice, Carta da Casa, tem reconciliação, tá? Tem sim, mas tem algum segredo aí que tem que ser exposto. Reconciliação pode acontecer, mas vai ter que ter, né, a exposição de um segredo que pode ser isso que levou aí à ruptura do casal. Então, vai conversar bastante pra que as coisas se resolvam e tenha essa reconciliação aqui que eu vejo muito boa. Boa tarde, Aparecida Capricorniana! Vamos agora pra trabalho, vamos lá, trabalho pra escorpião, capricha cigana, vem caprichar, trabalho pros escorpianos, vem caprichar, capricha, trabalho pra escorpião, desempregados, gratidão cigana, vamos ver os desempregados, os escorpianos, carta das nuvens, carta do homem, olha, por enquanto não tem emprego, principalmente pros homens, tá? Pode até aparecer uma proposta aí, analisa bastante, tá? Vai ganhar um pouquinho menos, mas pode ser algo temporário, mas pega, mas nada assim fixo, não vejo não, tá? Mulheres de jeito nenhum, oportunidade que surge aqui, são pros homens, ok? Bom, pra você que trabalha por conta, capricha, trabalha por conta própria, capricha cigana, vem caprichar, deixa aquele like aí pra mim, gente, por favor, vem fazer a perguntinha, perguntinha 1 a 10, 2 por 15, 3 por 20, gente, é de 20 você ganha uma pergunta grátis, bora lá, capricha cigana, vem capricha cigana, pra quem trabalha por conta própria, pros escorpianos, gratidão, 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 gratidão sempre, carta do cavaleiro, carta das nuvens, olha, pode as coisas melhorarem, tá? Mas não com facilidade, as coisas aí estão um pouco difíceis, pros escorpianos que tem o seu próprio negócio, vai ter uma melhora, mas não vai ser rápida não, vejo você muito preocupado, com razão, passa a melhora, chega, mas não vai chegar assim amanhã não, pode ser que amanhã já comece uma movimentação positiva, mas não se resolve não, tá ok? Vamos agora aqui, pra quem trabalha fixo, capricha cigana, vem caprichar, pra quem trabalha fixo, vamos lá, vamos lá, gratidão cigana, gratidão, gratidão, gratidão sempre, carta dos peixes, carta do sol, uma promoção do seu caminho, tá, escorpião? Você que tem seu emprego aí, uma promoção do seu caminho, vai chegar até um dinheirinho bom, viu? Então, dê o seu melhor, mostre mesmo que você é capaz, porque tem sim uma promoção chegando pra você. Vamos pra finanças, vamos lá, finanças, comprar, vender, pagar, comprar, receber, comprar, vender, né, judicial, vamos lá, o que que tá chegando aí pro escorpiano, capricha cigana, vem caprichar cigana, capricha, gratidão, 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 gratidão sempre, carta da raposa, carta do poço, carta da casa, olha, não se arrisque em novos negócios não, tá? Você pode tá aí levando um baita de um golpe, tem uma pessoa aqui golpista que vai querer te dar um golpe, não empresta dinheiro também nem pro melhor amigo, tá? Se for emprestar, dê, porque você não vai receber, vai ficar chateado, ok? Eu vejo aqui contando até com a ajuda da família pra tá conseguindo aí pagar algumas dívidas. Vamos agora pra família, escorpião, família, capricha cigana, capricha, escorpião, família, vem caprichar cigana, capricha cigana, escorpião, família, gratidão cigana, gratidão cigana, gratidão, 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 gratidão sempre, vamos lá, família, escorpião, carta dos lírios, carta do jardim, excelente, movimentação positiva, alegria, pelo menos isso, alegria familiar, risos, brincadeiras, comemorações, aproveita essa energia boa aí, familiar, tá? Que conforto, né? Consolo familiar, aconchego, isso você vai receber da família. Agora vamos pra saúde, escorpião, saúde, capricha cigana, vem caprichar cigana, pra saúde, pra escorpião, gratidão cigana, gratidão, 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 gratidão sempre, carta da mulher, carta das nuvens, olha, as mulheres estarão com um pouco da saúde comprometida, tá? Eu vejo depressão aqui, por causa de algum segredo que está guardando, ou acha que alguém está guardando, tá? Depressão está bem forte, tem que procurar um médico urgente, toma um cházinho de camomila, faz orações, tá? Mas precisa procurar um médico, porque depressão é coisa séria. Agora vamos pra Sagitário, vamos lá Sagitário, pra Sagitarianos. Gente, hoje às 20h30 tem live, tá? Lembra que eu falei que a gente tem live agora à noite, só segunda, quarta e sexta? Pois é, hoje temos live com perguntinhas. Uma pergunta 5, 2 por 9, 3 por 12. Então, não percam vocês que não fizeram agora, aproveito pra participar, tá? Me segue no Instagram, na parte da Cigana do Baralho, chega aqui, se inscreva também aqui no canal, deixe seu joinha, tá? Faça comentários, a gente tá com a Semana do Amor todos os dias, até sexta-feira, às 14h30, tem vídeo, né, na prática sobre amor, Semana do Amor, vai lá assistir a playlist, tá? Me siga no TikTok, vai ficar na descrição desse vídeo aqui, também na minutagem, no primeiro comentário fixado, tá? Meu WhatsApp também pra consulta, tem promoção lá, hein? Tem ritual de aula, de vida em todo o jogo, vai acontecer esse mês ainda, vai lá conferir, tem valores bem... ... 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 Não olhe só a beleza externa, olha o que eu estou por dentro. Se você ficar olhando só a beleza externa, você vai se decepcionar ou deixar passar um grande amor aí, porque é um amor que vai querer um relacionamento sério. Então, foca aí, tá? Parece que você tirou o foco. Então, foca aí nessa pessoa, essa pessoa vai trazer para você um amor verdadeiro, essa pessoa quer o melhor para você. Então, foca nesse relacionamento sem se preocupar com as questões relacionadas ao físico. Tem muito mais a oferecer do que só o físico, tá bom? Vamos lá agora para relacionamentos triângulos. Vamos para os triângulos amorosos. Gratidão, salve suas forças, minha cigana. Oriopcha cigana, para sagitário, triângulos. Carta do homem, carta da máscara. Olha, está na hora de você analisar bem esse triângulo amoroso aí, tá? Se você está querendo algo mais do que um triângulo amoroso, você não vai ter, não. Você continua sendo a pessoa, a segunda pessoa. Não tem aí para você um lugar oficial. Então, para e pense. Vale a pena isso, sagitário? Se você acha que valem os momentos juntos, então continue. Se não, está na hora de repensar. Se você está querendo criar uma família, se você está querendo algumas mudanças, então está na hora de repensar aí, ok? Gente, consultas com baralho, ritual, até mesmo venda de produtos, entrem em contato com o meu WhatsApp. A gente está com promoção lá de perguntas, tá? Super promoção de perguntas. Então, vai lá e me chama no WhatsApp, que vai ficar fixado na primeira mensagem, tá? Com a minutagem aqui. Vai ser uma mensagem fixada. Vai estar lá todos os meus dados, tá? Agora vamos aqui para os relacionamentos estáveis. Capricha, cigana. Vem caprichar. Gratidão, cigana. Gratidão, cigana. Gratidão, gratidão, gratidão. Sempre. Carta do caixão. Carta do labirinto. Relacionamentos estáveis entrarão em crise, tá? Cuidado aí. Tem gente confusa se envolvendo com outras pessoas e a crise chega, tá? Então, você que está em um relacionamento estável aí, abra o seu olho que pode estar entrando em crise aí o seu relacionamento. O parceiro das sinais aí, tá? Não marque bobeira. Para agora, para aqueles que querem reconciliação. Capricha, cigana. Tem reconciliação, cigana. Para os sagitarianos, capricha. Vem caprichar nesse dia 15. Oriô. Oriô, bichão. Bora, gente. Uma pergunta é 10, 2 por 15, 3 por 20. Vamos lá. Sagitário, reconciliação. Carta dos peixes. Carta da casa. Opa, tem sim, tá? Reconciliação ainda vindo com muita paixão. Muito amor. Renascimento aí para quem está separado. Renascimento do relacionamento. Então, sim. Tem reconciliação. Reconciliação linda aí para vocês. Curtem o amor. Aproveitem a paixão. Nós vamos para trabalho. Para quem está desempregado. Para o sagitariano desempregado. Capricha, cigana. Para o sagitariano desempregado. Vem caprichar, cigana. Capricha. Vem caprichar. Desempregados. Gratidão, cigana. Gratidão. Oriô, tchau, cigana. Saibam suas forças, minha cigana do baralho. Oriô. Oriô, tchau. Carta do jardim. Carta do caminho. Tem, sim, um bom emprego, tá? Um excelente emprego. Chegando para você que está desempregado. Um emprego que vai fazer você se sentir em casa. Que vai te trazer estabilidade. Que vai te trazer alegria. Então, está no seu caminho aí esse emprego. Pode até ser um familiar que vai estar te indicando para esse trabalho. Tá? Mas vai ser um emprego muito, muito bom mesmo para você. Vamos lá para vocês agora que trabalham por conta própria, sagitaria. Capricha aí para o sagitariano que trabalha por conta própria. Capricha, cigana. Vem caprichar. Para quem trabalha por conta própria. Gratidão, cigana. Gratidão, cigana. Gratidão, gratidão. Gratidão, gratidão. Carta do cavaleiro. Carta do navio. Olha, as coisas vão melhorar, tá? Estava indo a crise. As coisas estão melhorando. Vou melhorar rápido, tá? Duas cartas que mostram aqui. Rapidez. Então, a partir de amanhã já pode ter um movimento positivo aí naquilo que você oferece, naquilo que você vende, naquilo que você faz, tá? Mas eu vejo o seu negócio próprio alavancando aí, você conseguindo aí sucesso. Agora, para você que trabalha fixo. Chegou agora? Deixe o seu like para mim, por favor. Se inscreve no canal, ative o sininho. Compartilha com os amigos. Assista depois. Vem para a sua boa tarde. Boa tarde é muito importante. Verusca, Verusca, se você quiser que eu responda a sua pergunta, é só fazer um superchat de 10 reais. Uma pergunta é 10, duas por 15, três por 20. Então, aproveita aí. Vamos lá. Capricha, cigana. Capricha para quem tem seu trabalho fixo. É isso? É. Gratidão, gratidão, gratidão. Gratidão sempre. Carta do sol. Carta do relógio. Olha, prosperidade e abundância no trabalho fixo, tá? Não vejo perdendo emprego, não vejo, vejo você conseguindo aí até fazer o seu dinheiro aí, né? Render mais nesse processo de trabalho aí. O trabalho vai estar muito bom para você. Você que já tem seu trabalho. Agora para finanças. Para quem quer comprar, vender, né? Receber, pagar. Coisas judiciais. Vamos lá, capricha, cigana. Vem caprichar. Capricha, cigana. Vem caprichar. Capricha, minha cigana. Vem caprichar, cigana. Finanças para o seu estado. Gratidão, 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 gratidão sempre. Carta dos dados. Carta do sol. Carta do cavaleiro. Olha, melhora, tá? O financeiro você consegue aí comprar aquilo que você deseja. Eu vejo aqui, tá? Alguém querendo comprar uma coisa muito boa. Aqui tá um momento. Tá? Eu vejo você recebendo dinheiro e vejo você aqui com sorte no jogo. Tá? Sorte no jogo. Pode ser esse dinheiro aqui que vai trazer a possibilidade de estar comprando esse bem que você tanto quer. Tá? Vamos lá agora pra família. Como que vai estar a família? De sagitário, capricha, cigana. Família de sagitário. Sagitário na família. Capricha, cigana. Gratidão, gratidão, cigana, gratidão, gratidão, gratidão sempre. Quem quiser fazer perguntinha, gente, uma pergunta é 10, duas por 15, três por 20. Na de 20 você ganha uma pergunta grátis. Então, faça a sua pergunta, aproveita esse valor. Não é, tá? Eu vejo a gente recobrando uma pergunta por 50 reais. Aqui você faz três por 20. É um valor de doação. Não é o valor da minha pergunta, tá? Então, bora aproveitar. Então, vamos lá, né? Pra família. Estabilidade na família, tá? Eu vejo união, companheirismo, coleguismo. Eu vejo um ajudando o outro. Eu vejo a energia da família muito estável. Não vejo problemas familiares, não. Agora, fechar aqui, sagitário, com saúde. Capricha, cigana, pra sagitário, saúde. Capricha. Gratidão, cigana. Gratidão, 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 gratidão sempre. Carta dos trevos. Carta da torre. É, excelente. Espiritualidade protegendo total aqui a saúde, tá? Pode ficar despreocupado. Se tá fazendo algum tratamento, pode ficar tranquilo que esse tratamento vai dar certo. Ok? Tranquilo aí. Agora, vamos pra capricórnio. Tinha uma capricorniana aí. Não sei se ela ainda está aí. Deixa eu colocar água aqui no meu... Na minha carequinha. Só um minutinho, gente. Desculpa, escutaram eu colocando água? Pois é. Agora, vamos pra capricórnio. Vamos ver se a capricorniana ainda tá aí? Se tiver, ela já é a sua vez. Deixa eu beber minha água. Então, vamos lá. Antes disso, se você não é inscrito no canal, se inscreva. Deixe seu like, faça seu comentário, tá? Ative o sininho, porque tem todos os dias, tem vídeo novos. Até sexta-feira a gente tá com... Às duas e trinta, a gente tá com estreia de Magia do Amor na prática, tá? Tem uma playlist aí que chama Semana da Magia do Amor. Vai assistir, deixa comentário, compartilha, tá? Então, bora lá assistir bastante. Vai lá no meu Instagram, vai lá na parte da Cigana do Baralho. Hoje eu ensinei lá um banho, um banho de champanhe pra sedução, tá? E no meu TikTok, vai ficar na descrição desse vídeo também, no primeiro comentário fixado, tá? Junto com o meu WhatsApp, se você quiser uma consulta particular, ok? Tatiana Soares, boa tarde. Ah, a Aparecida ainda tá lá. Então, vamos lá pro Amor, pra Capricórnio. Gratidão, Cigana, pros solteiros agora, hein? Pros solteiros, vamos lá. Capricha, Cigana. Aparecida? Você não sabe. Me chama no WhatsApp, Aparecida. Yuri, manda meu WhatsApp aí, por favor, pra marcar Aparecida. Aí a gente faz uma pergunta no privado, Aparecida, tá? Pega meu WhatsApp aí e me chama depois. Ou você paga lá e depois na próxima live você faz ao vivo. Tá ok? Então, vamos lá pra Capricórnio. Amor solteiros pra Capricórnio. Já, já o Yuri deve mandar aí o número de telefone. Número do WhatsApp. Vamos lá, solteiros. Carta do homem. Carta do cão. Carta... Olha, eu vejo aqui você começando a conhecer alguém, mas tá na hora de prestar mais atenção, tá? É, se alguns amigos começarem a criticar, dê atenção aos amigos, tá? Porque às vezes as pessoas que estão longe enxergam os defeitos das outras pessoas muito mais do que a gente. Então, atenção aí que você pode estar se envolvendo com alguém que não vai ser tão legal, viu Capricórnio? Vamos lá agora pra quem tá vivendo um triângulo amoroso, Capricórnio. Capricha cigano, capricha pra Capricórnio que tá vivendo um triângulo amoroso. Gratidão, 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 gratidão sempre. Carta do homem. Carta da casa. Olha, triângulo amoroso aqui, principalmente se for o homem, for o pivô. Lamento aí, Capricornianas, mas ele não larga a família, tá? Não vai largar a família, vai ficar com a família, tá? Então, você tá aí, você vai continuar sofrendo por ele, mas ele não toma decisão não, tá bom? Vamos lá pra quem tem um relacionamento estável. Capricha cigano, pra quem tem relacionamento estável. Vem caprichar, namoro, noivado, casamento. Capricha. Dia 15. Gratidão, cigano. Gratidão, gratidão, gratidão. Gratidão sempre. Carta da... Carta do cão e carta do urso. Olha, pra quem tem relacionamento estável aí, tá tendo dificuldade de engravidar, eu tenho uma boa notícia, tá? A partir de amanhã já tá aí, ó, muito propício pro relacionamento, pro lele, pro beijo na boca pra engravidar, tá? Então, aproveita aí, né? Vai pro lele, vai fazer uma noite especial, porque vai engravidar. Então, você que tá querendo ter um filho, muito tempo, você casal aí, tá querendo ter um filho, tá na hora, tá? A energia tá positiva. Agora, quem não tá querendo ter filho, toma cuidado aí com o excesso de ciúme do parceiro. O parceiro vai estar com muito, muito ciúme em relação a você. Tem reconciliação pra Capricórnio? Capricha Cigana. Tem reconciliação pra Capricórnio? Vem caprichar Cigana. Tem reconciliação? Vem caprichar. Capricórnio, reconciliação. Gratidão, gratidão, gratidão. Gratidão, gratidão sempre. Reconciliação. Carta dos pássaros. Carta do coração. Tem sim, tá? Veja que você é bem preocupado em relação a essa separação que aconteceu, né? Se vai ter reconciliação ou não. Mas tem. Para de se preocupar. Deixa as coisas agirem, ó. A carta dos pássaros falando de movimento. Então, as coisas vão se movimentar e vão unir de novo o casal. Então, sem ansiedade aí. Porque Capricorniano tem reconciliação. Vamos agora pro trabalho. Pra quem está desempregado, pros Capricornianos desempregados. Capricha, cigana. Vem caprichar. Oriop-tchá, cigana. Oriop-tchá. Gratidão, cigana. Gratidão, gratidão. Gratidão sempre. Carta da bússola. Carta da aliança. Sim, tá? Tem um novo emprego chegando pra você aqui. Um emprego bom, tá? Um emprego que vai usar muito a sua criatividade. Você vai ficar satisfeito. E pode ser aí indicado por alguém que você conhece. Então, vai ser um... Unir a útil ou agradável aí nesse emprego, tá? Um emprego muito bom mesmo. Para você. Vamos agora pra você que tem seu trabalho por conta própria. Capricha, cigana. Vem caprichar. Trabalho por conta própria do Capricorniano. Gratidão, cigana. Oriop-tchá, minha cigana. Oriop-tchá. Vamos ver o trabalho por conta própria. Carta do relógio. Carta do envelope. Olha, tem novidades aí no trabalho por conta própria, tá? Alguma notícia boa vai chegar. Algum novo produto. Tá? E eu vejo aqui, ó. Prosperidade e abundância aqui com os líderes de maiô-chum. Então, ó. Aproveita essa energia aí. Porque é a energia de sucesso nos seus negócios aí, né? Por conta. Seu trabalho por conta. Bom, agora pra quem trabalha fixo. Capricha, cigana. Vem caprichar. Chegou agora? Deixe seu like pra mim, por favor. Deixe seu joinha. Se inscreve no canal. Ative o sininho. Vem dar seu boa tarde. Capricha, minha cigana. Capricha. Pra quem tem seu trabalho fixo. Gratidão. 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 Sempre. Carta da casa. Carta da bússola. Olha, você tá procurando uma nova direção. Eu acho que você vai querer um novo emprego. Eu acho que você veja que você querendo fazer um acordo pra um novo emprego, né? De trabalho aí. Né? Eu vejo as coisas acontecendo. Então, novo emprego de trabalho. Né? Novo objetivo. Você tá cansado daquilo que você faz. E isso vai dar certo, tá? Apesar de você parece que tá difícil. Que as coisas não vão acontecer. Vão acontecer sim. Você vai conseguir encontrar seu novo rumo. Agora vamos pras finanças de trabalho. Capricha, cigana. Finanças de trabalho. Vem caprichar, cigana. Finanças de trabalho. Pros capricornianos. Gratidão, cigana. Gratidão. 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 Carta da... Torre, carta da montanha. Carta da foice. Olha, bom momento de colheita, tá? Então, pode sim, nos novos projetos que você tá com tanto medo aí, ó. Pode trazer sim novas alianças e uma melhoria financeira. Consegue pagar suas dívidas. Veja a espiritualidade abençoando você aí em relação ao dinheiro. Pode estar recebendo um dinheiro inesperado. Ou até mesmo recebendo uma dívida que há muito tempo você já tinha deixado pra lá. Mas eu vejo você conseguindo arcar com aquilo que é a sua obrigação mensal, tá? Agora vamos pra família de capricórnio. Capricha, cigana. Família de capricórnio. Gratidão, cigana. Gratidão, 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 gratidão sempre. Carta das aves. Carta do cavaleiro. E carta... Ó, a energia familiar tá boa. Pode surgir alguma discussão, alguma briga ou algum problema. Mas será resolvido aí na calma, na tranquilidade e no companheirismo. Então, não vejo nada sério aí, não. Pode acontecer algum probleminha, mas será resolvido rápido. Então, vamos lá agora pra saúde de capricórnio. Fechar. Saúde, capricórnio. Gratidão, cigana. Gratidão, 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 gratidão sempre. Carta dos trevos. Carta dos ratos. Cuidado com a saúde, tá? Vai sair de casa, se poteja. Confesso, compra. Vai higienizar. Cuidado, muita atenção com a saúde. Não vejo nada assim, né? Muito sério, não. Mas tem que ter o cuidado, sim, com a saúde, tá? Quem tá fazendo tratamento aí, eu vejo o tratamento funcionando bem. Ok? Agora vamos pra aquário. Vamos lá, Tatiana? Agora é aquário, meu ascendente. Vamos lá? Antes disso, você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Deixa aquele like, ativa o sininho. Todos os dias, às 14h30, até sexta-feira, estamos tendo a Maratona da Magia do Amor, tá? Eu ensinando na prática. Então, bora assistir. Tem uma playlist que chama Semana da Magia do Amor. Bora assistir, tá? Me segue no Instagram, que lá tem a Semana do Banho. Hoje eu ensinei o banho de champanhe lá. E no TikTok, meu TikTok vai ficar na descrição desse vídeo. E também no primeiro comentário fixado aqui, junto com a minutagem. Quer rituais? Quer particular? Consultas particulares? Produtos? Só entrar em contato comigo também pelo WhatsApp, que fica na descrição desse vídeo. E também na minutagem, na primeira mensagem fixada. Vamos pro amor, pra aquário, solteiros. Vamos lá, solteiros. Gratidão, gratidão, gratidão. Gratidão sempre pra solteiros. Carta da lua. Carta da bússola. Então, novo amor chega. Novo amor chega aí pra abalar as estruturas do aquariano. Novo amor chegando aí, realmente, pra trazer alegria. Pra trazer prosperidade emocional. Pra trazer muita paz. Te dando um direcionamento. Muita paixão. Então, se joga nesse amor, aquário. Porque tá, né? Tá sozinha. Tem muita gente sozinha há muito tempo aí. Tá precisando de um chamego. Bom, agora pra quem vive um triângulo amoroso. Vamos lá, aquarianos que vivem um triângulo amoroso. Capricha, cigana. Vem caprichar. Triângulos amorosos. Vamos lá. Gratidão, cigana. Gratidão, cigana. Gratidão, gratidão. Gratidão sempre. Carta da âncora. Carta do navio. Continua do mesmo jeito, tá? Triângulos amorosos sem mudanças. Do jeito que tá, fica. Se tá mais pra lá do que pra cá, vai continuar assim. Se tá mais pra lá, vai ficar do mesmo jeito. Não tem mudanças aqui, tá? Se você tá esperando uma mudança aí necessária, ainda não. Tá? Agora vamos relacionamentos estáveis. Casamentos noivados, tá? Namoro. Morar junto. Vamos lá. Relacionamento estável. Capricha, aquário. Gratidão, minha cigana. Gratidão, minha cigana. Oriopcha, cigana. Oriopcha, minha cigana. Carta da lua. Carta das nuvens. Olha, tá você preocupado. Ele, ele, aquariano, tá arrumando sarda pra se coçar à toa, né? Tá aí no relacionamento, tá achando que o outro tá pulando a cerca. Não tá, não. Tá? Isso é só coisa da sua cabeça mesmo. Toma atento aí, aquariano. Viva o relacionamento sem medo. Eu sei que você fica com medo de viver o relacionamento, sempre com medo do outro tá te traindo. Mas vai tranquilo porque não tem nada disso, tá bom? Reconciliação. Tem reconciliação? Capricha, cigana. Tem reconciliação pra aquário. Vem caprichar. Capricha, minha cigana. Reconciliação. Gratidão, gratidão, gratidão. Reconciliação. Carta das aves. Carta do envelope. Tem sim, tá? Apesar de você tá achando que tá muito difícil, que as coisas... Nossa, pela reconciliação pra ontem, né? Nossa, a pessoa já sumiu um tempo. Eu quero que ela me desbloqueie. Calma. Vai ter sim essa reconciliação. A pessoa te desbloqueia nos redes sociais, caso você esteja bloqueado. Vai ter sim. Mas tem que ter paciência. Acende velhinha pro seu anjo da guarda, pro anjo da guarda dele. Faz oração, tá? E aí sim as coisas vão fluir, ok? Vamos lá agora. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pra trabalho. Desempregados, aquarianos desempregados. Gratidão, gratidão, gratidão. Gratidão sempre. Aquarianos desempregados. Carta do chicote. Carta do cão. Carta. Olha, não vejo novo emprego chegando, não. Pelo menos amanhã, não, tá? Não, tá bem difícil. Eu vejo que você já mandou currículo, já pediu amigos. Mas não vejo emprego chegando, não. Tá ok, aquário? Vamos lá. Agora é pra quem trabalha por conta. Peço a meus espíritos guardiões, protetores da minha casa e da minha vida. Peço a minha cigana do baralho que abra. Baralho pra aquelas pessoas que trabalham por conta nesse dia 15. Capricha, cigana. Vem caprichar, cigana. Capricha. Vem caprichar. Gratidão, cigana. Gratidão, cigana. Gratidão, gratidão. Gratidão, gratidão sempre. Carta da cobra. Carta da nuvem. Olha. Mas, deixa eu tirar mais uma. Tem coisa boa. A espiritualidade tá te guardando, tá? A espiritualidade tá te guardando a inveja aí. Eita que tá lelê, hein? Ó. Tá te guardando a inveja no seu trabalho por conta. E tem essa novidade aí que tá chegando na sua vida. Vai te trazer sucesso. Então, todo o mal, toda a inveja e toda a demanda que tá mandando, sendo mandada pra você. A espiritualidade tá barrando. Porque você é protegido e blindado e tem sucesso nessa nova empreitada aí que você tá fazendo. Tá? Vamos agora pra quem tem seu trabalho fixo. Capricha, cigana. Vem caprichar, cigana. Trabalho fixo pra aquário. Gratidão, gratidão, gratidão. Gratidão, gratidão sempre. Carta da garça. Carta da montanha. Olha. Pode surgir aí um novo emprego, tá? De repente você sair da sua empresa e abrir seu próprio negócio, tá? Um negócio familiar. Isso vai dar muita sorte, isso você vai ter muito sucesso. Então, ó, vai com tudo nesse negócio aí que eu vejo sucesso. Nisso aí, saindo do emprego sério e montando a sua própria empresa. Vamos agora pra finanças. Pagar, vender, comprar. Receber. Vamos lá. Capricha, cigana. Capricha pros aquarianos. Capricha. Gratidão, cigana. Gratidão, 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 gratidão sempre. Carta do envelope. Carta da montanha. Carta da casa. Olha. Algumas dificuldades, né? Podem surgir, claro. Nada é fácil, né? Mas consegue aqui, ó, arcar com as dívidas de casa. Ok? Pode até surgir um dinheiro aí escondido, tá? Pode aparecer um dinheirinho aí pra você. Não vejo questões judiciais aqui, não. E nem comprando grandes bens. Mas paga as dívidas e um dinheiro inesperado pode chegar. Vamos pra família. Aquário, família. A pricha cigana. Aquário, família. Gratidão, minha cigana. Gratidão, cigana. Gratidão, gratidão. Carta do poço. Carta da foice. Olha. Pode ser que surja aí um segredo, vem à tona. Mas não vejo aqui um segredo negativo, não, tá? Eu vejo uma coisa positiva aqui que vai estar ajudando a família. Então pode ser, de repente, esse dinheiro que vai chegar aí, de uma herança, de alguma coisa, que de repente estava escondido e vai trazer aqui benefício pra família, tá? Agora vamos ver a saúde de aquário, né? Capricha, cigana. Capricha, vem caprichar. Capricha pra aquário. Gratidão, cigana. Gratidão, 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 gratidão. Gratidão, sempre. Carta da cruz. Carta das garças. Olha, a saúde tá boa. Pode passar por algum problema aí de saúde, mas eu vejo se resolvendo, tá? Cuidado, só mulheres aí, com problema na parte reprodutora feminina. Pode ter algum probleminha, mas nada sério, nada que não tenha controle e nem tratamento, tá? Mas, no geral, a saúde tá boa. Agora fecharemos com peixes. Tinha uma peixinha aí, não sei se ela tá aí ainda, né? Demora, né? Vamos lá. Peça meus espíritos guardiões, protetores da minha casa e da minha vida. Peça minha cigana do baralho que abra pra peixes. Pro amor de peixes. Vamos lá, peixes, amor. Capricha, cigana, pros solteiros primeiro. Solteiros, peixes, gratidão cigana, gratidão cigana, gratidão, gratidão, gratidão sempre. E hoje tem live às 20h30 com perguntinhas. Uma pergunta 5, 2, 9, 3 por 12. Não percam. Vamos lá, peixes solteiros. Carta do caixão. Carta da cruz. Carta. Olha, eu vejo um novo amor surgindo aí, tá? Depois de muito sofrimento do pisciano. O pisciano sofreu muito. Tava difícil, complicado. Eu vejo um novo amor. Conheço a nova pessoa aqui. E o pisciano sendo feliz. Então, sim, viu? Tem felicidade. Tem novo amor aí pro pisciano. Ok? Então, se entrega aí. Apesar de ter passado por dificuldades. Tristezas. Vamos agora pra quem vive um triângulo amoroso, peixes. Vamos lá, capricha, cigana. Vem caprichar pra peixes. Vive um triângulo amoroso. Gratidão, 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 gratidão. Gratidão sempre. Vamos lá, peixes. Triângulos amorosos. Carta da cegonha. Ou da garça. Carta da nuvem. Olha, eu vejo uma gravidez chegando aí. E isso atrapalhando o triângulo amoroso, tá? Já tá aí batendo na porta se já não tiver grávida a pessoa. Aí eu vejo aqui a pessoa, né? A esposa. A pessoa oficial, tá? No processo de gravidez. E atrapalhando aí, né? Esse, atrapalhando esse triângulo amoroso. Vamos lá agora. Pra quem tem um relacionamento estável. Capricha, cigana. Vem caprichar. Relacionamentos estáveis. Pros piscianos. Gratidão, cigana. Gratidão, cigana. Gratidão, gratidão sempre. Noeli, boa tarde, peixinha. Então vamos lá pra quem tem um relacionamento estável. Namora, casado, vive junto, é noivo. Carta da âncora. Carta da lua. Ó, relacionamento tá muito bom. Lógico que alguns altos e baixos, né, gente? Porque ninguém vive com a pessoa, não tem altos e baixos. Mas nada sério, tá? Eu vejo a paixão e a instabilidade. Então tranquilo aí pra vocês nos relacionamentos estáveis. Quer fazer perguntinha, gente? Só uma pergunta é 10, 2 por 15, 3 por 20 nesse horário. Bora fazer. Vamos agora pra você que quer uma reconciliação. Tem reconciliação chegando pra peixes? Capricha, cigana. Oriop, tchau, cigana. Tem reconciliação pra peixes? Oriô. Oriop, tchau. Por nada, noeli. Vamos lá, gratidão, gratidão sempre. Vamos lá pra peixes, reconciliação. Carta do cavaleiro, carta do envelope. Tem reconciliação, sim, tá? Ainda mais se a pessoa te bloqueou na rede social. Vai te desbloquear nas redes sociais. Vai te chamar e vai, sim, ter um reencontro aí. E aí a reconciliação, o amor volta. Então tá bloqueado? Pode ficar tranquilo. Desbloqueia, tá? Isso aí é pra amanhã. A partir de amanhã já. Ok? Vamos lá agora pra trabalho. Pra quem está desempregado. Pros piscianos desempregados. Capricha, minha cigana. Oriop, tchau, cigana. Pros desempregados. Gratidão, cigana. Gratidão, cigana. Gratidão, gratidão, gratidão. Sempre. Carta da âncora. Carta dos trevos. Carta do caixão, sim. Tá? Um trabalho que vai te trazer estabilidade. Algo novo aí que vai te trazer estabilidade financeira. Vai dar uma melhorada no financeiro aí. Então aproveita essa oportunidade. Não deixa fugir, não. Porque vai ser um bom emprego, tá? Um ótimo emprego pra você. Não deixa fugir. Vamos lá agora. Pra quem trabalha por conta própria. Capricha, cigana. Pros piscianos que trabalham por conta própria. Gratidão, cigana. Gratidão, 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 gratidão. Gratidão sempre. Carta das corujas. Carta da árvore. Carta dos pássaros. Ou duas cartas de movimentação. Tá? Então eu vejo aqui o seu negócio por conta movimentando-se. Principalmente se for algo ligado a negócio familiar. Tá? Uma pequena empresa. Ou de repente um comércio familiar. Eu vejo aqui, ó. Movimentando-se. Restaurando aqui. E o dinheiro chegando, tá? Momento de colher aí os frutos que plantou. Agora pra você que trabalha fixo. Capricha, minha cigana. Vem caprichar, cigana. Pra quem trabalha fixo. Pros piscianos. Gratidão, cigana. Gratidão, cigana. Gratidão, gratidão. Gratidão sempre. Carta do navio. Carta da casa. Olha, eu não vejo problema nenhum não, tá? Tá normal, tranquilo. Pode ter uma pequena viagem aí em relação ao trabalho. Que vai te trazer mais visibilidade aí na empresa. Agora pras questões relacionadas ao financeiro. Compra, venda. Né? Recebimento, pagamento jurídico. Capricha, cigana. Vem caprichar. Finanças. Pros peixinhos. Gratidão, cigana. Gratidão, gratidão. Oriopcha, cigana. Oriô. Carta do sol. Carta do navio. Carta do jardim. Eita, excelente, tá? Tá bom pra comprar. Tá bom pra vender. Tá? Tá bom pra receber. Tá bom pra pagar. Questões relacionadas à justiça. Também se movimentando. Então as finanças estão bem boas aí pra você pisciano, tá? Se tem causa na justiça, comemora. Porque eu vejo vitória aqui. Ok? Agora vamos pra família. Piscianos, família. Capricha, cigana. Vem caprichar, cigana. Capricha pra família. Energia familiar. Pra peixes. Gratidão, cigana. Gratidão, gratidão. Gratidão, gratidão sempre. Carta dos trevos. Carta do urso. Olha, pode ter uma pequena discussão familiar com alguma mulher na família, tá? Pode ter aí. Amanhã é um dia muito bom pra comunicação. Então se tiver essa discussão, para. Conversa direito com a pessoa e as coisas se resolvem. Certo? Vamos agora fechar com a saúde. Como que vai estar a saúde de peixes? Capricha, cigana. Vem caprichar, cigana. Capricha, cigana. Vem caprichar. Capricha. Gratidão, cigana. Gratidão, cigana. Gratidão, gratidão. Gratidão sempre. Vamos lá. Saúde. Carta da casa. Carta das flores. A saúde é excelente, tá? Amanhã não tem problema nenhum. Não vejo nenhum probleminha amanhã, não. Tá tudo bacana aí com a sua saúde. Ok, peixinho? Então, gente. Essas foram as previsões para o dia 15. Quinta-feira. Né? Quinta-feira, dia 15 do 4 de 2021. Como eu falei, se você não é inscrito no canal, se inscreva aqui no canal. Ative o sininho. Deixe seu joinha. Depois que esse vídeo for ficar fixado aqui no YouTube, que ele ainda está sendo gravado. Quando ele for para o YouTube, assista novamente. Não pula o comercial. Deixe um comentário. Lá no Instagram, arroba parte da Cigana do Baralho. Aqui nós temos todos os dias, até sexta-feira, a Semana da Magia do Amor. Todos os dias, às 14h30. Tem uma playlist que chama Semana da Magia do Amor. Vai assistir. Deixe um comentário. Não pula o comercial. Que são vídeos bem curtinhos, onde eu ensino na prática a magia. Vai lá no meu TikTok, tá? Que vai ficar na descrição. No primeiro comentário fixado. Aqui vai estar o meu WhatsApp para consulta e meu TikTok. Vai lá que tem vídeos curtos de mensagem dos ciganos, dos guardiões. E ainda ensinei lá ontem uma magia super facinho lá também. Tá bom? Beijo para vocês. Tenha aí uma ótima tarde. Eu volto às 20h30 com perguntinhas às 5h, 9h e 12h. Beijo, gente. Até mais. Obrigado. Fui.